Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Efraim, Elvo, Giacomo e Ricardo. Saúde ao nosso procurador-geral, Luiz Eduardo, e ao nosso secretário-geral, Ricardo Marques. Temos hoje coro de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta esta sessão virtual da 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, inicialmente a presidência comunica que amanhã, às 10 horas, a ANEL participará de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados para discutir a política de uso de termoelétricas movidas a gás natural. Também amanhã, na mesma comissão, às 4h30 da tarde, a ANEL participará de audiência pública para discutir a proposta de atualização dos valores das bandeiras tarifárias. No dia 1º de junho, quarta-feira, às 9 horas, a ANEL participará da audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para discutir os reajustes das tarifas de energia elétrica em todo o país. Na quinta-feira, 2 de junho, às 15 horas, será realizada no Auditório 1 da ANEL a cerimônia de posse dos diretores da ANEL, Elvio Guerra, em seu segundo mandato, e Ricardo Tille, em seu primeiro mandato. Aproveito para, em nome de toda a ANEL, dar as boas-vindas ao diretor Ricardo, que estreia hoje também na reunião pública da diretoria da ANEL. Na sexta-feira, 3 de junho, encerram-se os prazos de contribuições de cinco instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública 13, que trata da revisão tarifária periódica do Departamento Municipal de Energia de Ijuí, a vigorar a partir de 22 de junho de 2022. A consulta pública 14, que trata da revisão tarifária periódica da hidroelétrica Panambi, Hidropam, a vigorar a partir de 22 de junho. A consulta pública 15, que trata da revisão tarifária periódica da Mucos Energia, a vigorar a partir de 22 de junho. A consulta pública 16, que trata da revisão tarifária da Nova Palma, também a vigorar a partir de 22 de julho de 2022. E a consulta pública 17, que busca obter subsídios para a consolidação dos atos normativos relativos à temática produção e comercialização de energia elétrica. Na segunda-feira, 6 de junho, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 18, que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Eletrocar, a vigorar a partir de 22 de julho. E para finalizar, a Anel reforça que na semana passada foi lançada nova campanha para orientar a população sobre o risco de desligamentos na transmissão causados por queimadas. Hoje, nós exibiremos um vídeo sobre o tema, que fala sobre o trabalho preventivo realizado pela fiscalização da agência e explica como a população pode colaborar na prevenção do fogo perto da rede elétrica. Peço ao SGE que transmita o vídeo. O período de seca está chegando e com ele vem os perigos de queimadas na vegetação. E o que a Anel tem a ver com isso? Focos de incêndios e queimadas irregulares causam desligamentos forçados nas linhas de transmissão de energia elétrica. A fiscalização da Anel realiza um importante trabalho preventivo para evitar essas ocorrências, monitorando o desempenho das empresas de transmissão de energia. Por meio do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, o GGT, são analisadas informações de imagens de satélites e bancos de dados para acompanhar a situação nas áreas com maior risco de impactos ao sistema de transmissão. Toda a população pode colaborar com esse trabalho. Se ligue nos sinais, se enxergar fumaça ou fogo próximo às torres de transmissão, acione os bombeiros e ligue 193. Além disso, o cuidado na prevenção de incêndios e queimadas é fundamental. Aproveito para lembrar que essa e as demais peças da campanha estão disponíveis no site da Anel para download e compartilhamento. Todos são chamados a contribuir. Bom, antes de iniciar os trabalhos, também gostaria de registrar a presença ilustre do senador Fábio Garcia. Queria dizer que é um prazer recebê-lo aqui em nossa casa. Bom, feitos os informes do dia, passo a deliberação da ata da 18ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 24 de maio de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Assim, declaro aprovada a ata da 18ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2022. Diretora Camila, queria fazer também uma observação aqui para desejar as boas-vindas também ao diretor Ricardo Tilly. É uma satisfação grande nós termos mais uma pessoa que vem com a experiência e a qualidade do seu trabalho para contribuir não só neste colegiado, mas também contribuir, como já vem contribuindo com o setor elétrico brasileiro. Então, quero desejar aqui boas-vindas também, como disse a diretora Camila, ao nosso colega Ricardo. Senhores diretores, aproveitar aqui a doutora Camila, o embalo aqui das palavras do doutor Elvio, e também desejar boas-vindas ao doutor Ricardo, colega aí de época de Eletrobras, e conforme o doutor Elvio bem colocou, para além da experiência no segmento de distribuição do setor elétrico brasileiro, o doutor Ricardo também traz a experiência tanto da área de transmissão quanto da geração, por ter passado ali um período também como diretor de regulação e comercialização da Eletronorte. Então, eu tenho a mais absoluta certeza, doutor Ricardo, que a V. Exª vai trazer ganhos enormes para esse colegiado, sobretudo com essa visão externa do ambiente regulatório, que, com certeza, assim como foi em todo esse ano, desde 2018 para cá, em que a gente teve a oportunidade de termos no colegiado pessoas com essas visões, contribuiu sob maneira para o avanço da regulação do setor elétrico brasileiro. E também, doutora Camila, aproveitar o embalo, fazer um registro da presença do senador Fábio Garcia, e, senador, desde já, parabenizá-lo pela iniciativa do 1280. O 1280 é um projeto de lei de autoria do senador Fábio Garcia, que visa estabelecer, doutora Camila, algo que a senhora instruiu durante muito tempo e que está sob minha relatoria, a questão do PIS-COFINS. Sempre com aquela visão que a gente sempre teve de tentar trazer para os consumidores o máximo dessa devolução, para tentar aí devolver em forma de tarifa, e conseguimos, senador, graças a essa decisão do STF, aliviarmos aí uma bela quantidade de reajustes de tarifários, que nós, com a utilização desses recursos, foi possível atenuar a conta dos brasileiros. diria que se tornou um dos principais pilares de atenuação de reajustes tarifários. Então, a sua iniciativa é louvável. Em nome da relatoria desse processo aqui da agência, agradeço aí de coração a sua iniciativa e espero que a gente tenha mais parlamentares com essa visão e com esse foco, sempre olhando para o consumidor. Bom, bom dia a todas e todos. Também queria desejar muito boa sorte ao diretor Ricardo, que está estreando hoje na RPO, e que tenha muito sucesso aí ao longo de todo esse mandato ao longo da agência. Desafio, trabalho, não faltam. Então, mas terá certamente muito ânimo aí para poder, junto com todas as superintendências de suporte, fazer um excelente trabalho e cumprir essa missão que fica aqui ao nosso lado. Boa sorte. Eu queria agradecer a gentileza dos diretores. E, em nome da doutora Camila, diretor-geral, agradecer a recepção que eu tive dessa casa, do corpo técnico, das pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Alguns já conheci, e o trabalho eu conheço de muito tempo. Sei da competência e da capacidade técnica dessa casa, e me sinto muito feliz e lisonjeado de fazer parte desse colegiado hoje. Obrigado mesmo. Obrigada, diretores. Obrigada pelos destaques. Então, seja muito bem-vindo, sucesso e conte conosco. Estamos muito felizes em recebê-los. Bom, feitos os informes e os destaques, eu peço ao secretário-geral que anuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Hoje também é um dia que estamos recepcionando o novo diretor, Ricardo Tille. Em nome dos servidores e das pessoas que estão aqui presentes, cumprimento, desejo muito sucesso, como o diretor Jaco disse e os outros diretores. O trabalho é muito, mas também a casa vai lhe ajudar e o senhor, com certeza, vai fazer uma grande passagem aqui pela ANEL. Também gostaria de lembrar que hoje o doutor Elfes está sendo reconduzido, já foi reconduzido, mas eu gostaria de tratar e ter uma particularidade. Minha primeira lotação aqui dentro da ANEL foi junto com o doutor Elfes, quando ele estava nas licitações e contratos. E algo que é sempre muito característico do doutor Elfes é incentivar as pessoas a se desenvolverem. Eu lembro que quando eu cheguei na ANEL, eu fiz uma série de cursos, alguns até que eu achava que não precisava fazer, mas ele insistia que a gente tivesse um bom treinamento, tivesse uma boa bagagem. E, na época, eu demorei a entender qual era o motivo disso. Mas, outro dia, eu assisti a uma palestra, tem um banco espanhol, BBVA, e ele tem uma série de palestras muito interessantes. E um dos palestrantes citou uma frase que eu me lembrei muito do doutor Elfes. Semana passada, nós estávamos muito preocupados com a saúde dele. Mas, mesmo não estando bem de saúde, ele participou da reunião, ficou até o final, levou todos os seus processos a cabo. Então, eu gostaria de fazer essa citação em homenagem ao doutor Elfes, e a todos que passam aqui pela casa, que é uma citação do Goethe. Ele falava assim, se você tratar um indivíduo como ele é, ele permanecerá como é. Mas, se você o tratar como se fosse o que deveria ser, ele se transformará no que deveria ser e poderia ser. Então, agradeço, doutor Elfes, todos os ensinamentos, e ter visto isso e ajudado tantas pessoas aqui na agência a se desenvolverem. Então, fica aqui minha gratidão, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês e fazer essa homenagem a ele que foi reconduzido por mais um mandato aqui na agência. Eu vou até pedir desculpa aqui, porque a gente faz as palavras de recebimento do doutor Ricardo Tilly e não louva a recondução do doutor Elfes. Mas o doutor Elfes me preocupou, porque a maioria das pessoas que a gente cita ou fala aqui no colegiado já disse que trabalhou com vossa excelência. Então, comecei a me ficar preocupado. Mas só dizer também ao doutor Elfes que já foi, já é um prazer tê-lo aqui no colegiado, desde a sua entrada na substituição da vaga doutor Rodrigo Limpe. E eu não tenho dúvida que engrandece o colegiado com toda a sua experiência. E mais esse mandato, não tenho dúvida, será algo espetacular para o engrandecimento do colegiado, mas, sobretudo, do setor elétrico brasileiro, pela sua visão, não só como regulador, mas também por toda a sua passagem pelo Ministério de Minas e Energia e sua experiência profissional. Parabéns, sucesso aí nessa segunda fase. Eu queria agradecer, antes do Ricardo, agradecer as palavras do Ricardo e do Efraim. Eu, de vez em quando, como a minha recondução foi na sequência, terminei num dia e comecei no outro. Então, eu até esqueço que estou sendo reconduzido. E agradecer também a todas as manifestações, tive várias manifestações, pela minha saúde. Realmente, na última reunião, eu até estava bem, mas estava com uma coriza muito forte. Depois me falaram que eu mal consegui abrir os olhos, mas eu achei que estava de olhos abertos. Mas a razão de eu estar aqui é porque eu já estou curado. Eu fui surpreendido, depois de dois anos, um pouco mais de dois anos de pandemia, eu achei que eu era aquele caso que seria estudado por ser imune, mas eu não era imune. Eu peguei a Covid bem no finalzinho do processo da pandemia. E eu fiquei bastante impressionado, porque o que eu tive, na realidade, foi o que eu percebi. É uma gripe muito forte. Então, eu imagino as pessoas que pegaram Covid na época em que as vacinas ainda não estavam disponíveis, o sofrimento que foi. porque eu sofri com uma gripe forte, mas não tive nenhum problema além disso. Mas lamento também as milhares de mortes que nós tivemos ao longo da pandemia e o sofrimento que as pessoas tiveram. Mas agradeço a Ricardo pelas suas palavras. De fato, o diretor Efraim, eu acho que trabalhei com várias pessoas aqui da ANEL. Eu não fiz a conta, não, mas se eu fosse chutar um número, eu acho que aí bem uns 50%. Obrigada, diretores. E parabéns também, diretor, pela recondução. Muito nos orgulha que o senhor continue nesse colegiado. Sucesso. Eu vou guardar as minhas palavras para a cerimônia. Agora sim, por favor, secretário. Bom dia a todos. Mais uma vez, informamos que a pauta da 19ª reunião pública ordinária foi publicada com 41 itens. A deliberação em bloco se dará dos itens 8 a 41. Foram retirados de pauta os itens 1, 3, 9 e 10. A pedido de sustentação oral e preferência para os itens 16 e 22. Informamos ainda que os votos e os atos do processo do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 8 a 41, exceto os itens 16 e 22 que foram destacados da pauta do bloco. E os retirados de deliberação, os itens 9 e 10. Depois, já na ordem de preferência, os itens 2, 16, 4, 5, 22, 6 e 7. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, secretário. Então, eu submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. aprovado. Eu voto pelos itens remanescentes do bloco. Bom, eu queria fazer apenas uma referência antes de votar em relação ao item 20 da pauta, que trata da prorrogação, da proposta de prorrogação a ser enviada ao Ministério de Minas e Energia da pequena central hidrelétrica Baruito. E aí faço essa observação para também cumprimentar o senador Fábio Garcia, ao Claudio Girardi, que também está presente e que acompanhou esse processo, que é ex-procurador-geral da ANEL, e também ao Robério, uma das pessoas que tem uma tradição e um conhecimento amplo do setor elétrico. Então, cumprimento vocês três para também dizer que, por uma sugestão que eu recebi e aqui do diretor Diácono, antes de encaminhar esse processo para o Ministério, eu vou solicitar que a SCG e a SFF façam o levantamento patrimonial da empresa para que seja encaminhado ao Ministério já com o processo totalmente instruído, mas isso não interfere em absolutamente nada no voto que eu coloquei considerando o encaminhamento favorável à provocação dessa pequena central. E, sendo dito isso, eu aprovo o bloco. Senhoras diretores, eu também aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria colegiada por unanimidade decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 19ª reunião público-ordinária da diretoria de 2022. Bom, solicito ao secretário-geral que anuncie o primeiro item para julgamento. Item 2 da pauta. Processo 48.500.0012.16 barra 2021 traço 11. Assunto resultado da consulta pública número 64 barra 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da metodologia de cálculo de ganho de eficiência empresarial e do fator X a ser aplicada as transmissoras de energia elétrica. Diretor-relator Elvio Neves Guerra. Só um minuto estou aqui abrindo. Ok, agora sim. Eu espero estar de olhos abertos hoje. A lei 9427 de 26 de dezembro de 1996 no artigo 14 inciso 4º estabelece o conceito de apropriação de ganhos de eficiência empresarial e competitividade do regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica. A partir do ano de 2008, os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica licitados passaram a prever a revisão dos custos de operação e manutenção de forma a permitir o compartilhamento dos ganhos de eficiência empresarial, também denominado de ganhos de produtividade em benefício da modificidade tarifária. Em 29 de maio de 2012, a resolução número 490 aprovou a versão 1.0 do submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, o qual definiu a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas relativas aos contratos de concessão de transmissão decorrente de licitação. Em dezembro de 2012, com base na medida provisória número 579 de 11 de setembro de 2012, posteriormente convertida na lei 12783 de 11 de janeiro de 2013, foram assinados termos aditivos contratuais para prorrogar por 30 anos, a partir de 1º de janeiro de 2013, a vigência de nove contratos de concessão de transmissão não licitados que incorporaram em suas cláusulas previsão de aplicação do fator X a ser acrescido ou subtraído ao índice de variação da inflação. Em 8 de dezembro de 2020, a portaria número 6606 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o bienio 2021-2022, contendo a atividade 99, que trata de estudar mecanismos de modalidade tarifária e atenuação inflacionária no setor de transmissão de energia elétrica, em especial ganhos de eficiência empresarial, o fator X. No período de 25 de março a 31 de maio de 2021, foi realizada a tomada de subsídios número 3 para apresentação de subsídios acerca da metodologia de cálculo do ganho de eficiência empresarial e do fator X a ser aplicado às transmissoras de energia elétrica, conforme disposto no relatório de análise de impacto regulatório, a IR número 1 de 2021 da SRM. Em 23 de setembro de 2021, por meio do IR número 4, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudo de Mercado, a ICRM, apresentou a análise da tomada de subsídios e a proposta de metodologia do cálculo de ganho de produtividade a ser submetida para consulta pública. Em 13 de setembro de 2021, na 34ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. No período de 7 de outubro a 22 de novembro de 2021, por meio da consulta pública número 64, a ANEL abriu o tema para discussão com os agentes setoriais e a sociedade. Em 8 de abril de 2022, a SRM analisou as contribuições recebidas na CP64 com a confecção do AIR número 2 e encaminhou sua proposta sobre o tema é o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, eu acredito até por uma questão estratégica, fui retirada a possibilidade do procurador-geral ir no púlpito receber o diretor Ricardo Tille, mas eu concordei com isso, porque senão ia ficar travancando a reunião da diretoria toda vez, não é, doutor? Vai inundar. queria parabenizar aqui o doutor Ricardo Tille pela posse, a Advocacia-Geral da União está à sua disposição para o bem e para o mal, para concordar e para divergir, faz parte, enfim, às vezes temos alguns embates, mas isso é bom, o resultado da divergência é muito positivo e estamos totalmente à disposição. quanto ao item relatado pelo doutor Elvio, não temos considerações de mérito a fazer. Trata-se, portanto, do resultado da consulta pública para a definição da metodologia e do valor a ser considerado para a captura e compartilhamento com os usuários do Sistema Interligado Nacional dos ganhos de produtividade e eficiência empresarial oferidos pelas concessionárias de transmissão. Eu, para facilitar o entendimento e para detalhar o que estamos propondo, eu solicitei que fosse feita uma apresentação técnica pela SRM, já cito aqui a presença do superintendente Júlio César, então eu vou pedir para que seja feita a transmissão da apresentação, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Matheus, sou eu que vou fazer a apresentação, mas antes de começar, eu só gostaria primeiro de parabenizar a nova diretora e os novos diretores pelas nomeações e desejar a todos muito boa sorte e muito sucesso no enfrentamento dos desafios que virão. Bom, dito isso, vamos começar, eu vou falar sobre o fechamento da CP64 de 2021, que trata do fator X e do ganho de eficiência empresarial das transmissoras. Só para contextualizar, tanto o ganho de eficiência empresarial, que a gente chama de GE, quanto o fator X, são ferramentas regulatórias cujo objetivo é incentivar o aumento da produtividade das empresas em benefício da modificidade tarifária, compartilhando parte desses ganhos de produtividade com os usuários do sistema. E aí, só para esclarecer um detalhe, no caso da transmissão, esse compartilhamento de produtividade, ocorre apenas sobre os custos operacionais, enquanto na distribuição o fator X é aplicado tanto sobre os custos operacionais quanto sobre os custos de capital, ou seja, sobre toda a parcela B. E isso acontece basicamente por conta da diferença entre os regimes econômicos dos dois setores, enquanto na distribuição as empresas ganham produtividade reduzindo custos e aumentando o mercado faturado, na transmissão não existe ganho de produtividade por crescimento de mercado, já que a receita é paga em função da disponibilidade das instalações independente do mercado. Então, por isso que resumidamente tem essa diferença. Aqui é um gráfico que ilustra de forma simplificada a aplicação do fator X na transmissão. Então, na prática, a NEO estabelece o equilíbrio entre receita e despesa eficiente na revisão e com o passar do tempo a receita vai sendo reajustada pela inflação enquanto os custos esperam-se que eles cresçam abaixo da inflação por conta dos ganhos de produtividade das empresas. Então, o fator X busca capturar parte dessa diferença para a modicidade tarifária. Outra questão é que o GE e o fator X possuem diferenças. O GE, por exemplo, é aplicado às transmissoras licitadas com o contrato assinado a partir de 2008. Além disso, ele é aplicado no momento das revisões periódicas de RAPI capturando de uma única vez os ganhos de produtividade que ocorreram entre revisões subsequentes que geralmente ocorrem a cada 5 anos. Outro ponto é que o valor regulatório do GE já foi calculado pela NEO outras duas vezes e nessas duas oportunidades o valor estabelecido foi zero. Então, o que a gente fez no âmbito dessa CP foi atualizar o valor do GE para poder aplicar nas revisões das transmissoras licitadas que ocorrerem entre julho de 2020 e junho de 2025. Já com relação ao fator X ele se aplica às transmissoras prorrogadas e diferente do GE que captura ganhos ocorridos no passado o fator X na prática é uma meta de produtividade futura geralmente calculada na revisão a partir de dados retrospectivos e aplicada de forma gradativa ou seja anualmente até a revisão subsequente. Então, na prática o fator X é aplicado em conjunto com o índice de reajuste do contrato ou seja ao invés de reajustar pelo IPCA você reajusta a receita pelo IPCA mais ou menos o fator X além disso foi definido pelo poder concedente no próprio contrato de concessão prorrogado um fator X igual a zero até a primeira revisão periódica lembrando que por conta das discussões que acabaram se estendendo a primeira revisão dessas transmissoras só foi homologada no ciclo 2021 retroativamente a julho de 18 só que acabou que a gente não conseguiu discutir o fator X naquela oportunidade e a gente está fazendo isso agora pela primeira vez na CP 64 então na abertura da CP a gente definiu uma metodologia e estabeleceu um valor de fator X para ser aplicado retroativamente entre a primeira e a segunda revisão dessas transmissoras ou seja entre julho de 20 e julho de 23 e como a segunda revisão já está próxima a gente já é no ano que vem então a gente já se adiantou e propôs também um fator X para ser aplicado entre julho de 23 e junho de 28 então dito isso nós fizemos os cálculos e a proposta da abertura da CP foi um ganho de eficiência empresarial igual a zero para as transmissoras licitadas propusemos também um fator X igual a zero para as transmissoras prorrogadas para o período de julho de 18 a junho de 23 e por último a gente propôs um fator X igual a 0,8% para o período de julho de 23 a junho de 28 e aplicado apenas sobre os cursos operacionais conforme eu já expliquei então feita essa introdução vou passar agora pelas contribuições que nós recebemos mas como esse assunto ele é muito denso e todos os pleitos estão detalhadamente analisados na nota técnica que está anexada ao processo então eu vou passar aqui só pelos principais pontos primeiro foram recebidas 75 contribuições de 10 agentes diferentes e foram acatadas ou acatadas parcialmente aproximadamente 70% das solicitações que é um número bem relevante e começando aqui pelo ganho de eficiência empresarial bom nesse tema houve bastante convergência entre a nossa proposta e as contribuições só para ter uma ideia foram acatados 80% dos pleitos referentes a esse assunto a grande maioria deles simplesmente ratificando aquilo que a gente já tinha proposto na consulta pública essas são as principais variáveis utilizadas no cálculo o método que a gente usa é a decomposição do índice de Malmquist para poder apurar somente os ganhos de produtividade decorrentes de evolução tecnológica e ganhos de escala já que os ganhos de eficiência técnica em tese já são capturados pelo processo competitivo do leilão o período analisado vai de 2015 a 2019 o insumo é o PMSO que representa os custos operacionais e os produtos considerados foram a extensão de rede em quilômetros a potência de transformação instalada em MVA e a quantidade de módulos de manobra e por último a gente tem aqui a quantidade de empresas consideradas no cálculo a maioria dessas variáveis a gente manteve no fechamento da CP só que no final que nós fizemos um aprimoramento em função de uma contribuição antes a gente estava usando uma amostra com 37 empresas e no fechamento a gente manteve no cálculo apenas as transmissoras que possuíam todos os três produtos analisados então a gente acabou tirando as empresas pequenas de menor porte aquelas que não tinham linha de transmissão por exemplo daí o número de transmissoras reduziu para 27 mas em compensação a amostra ficou mais homogênea lembrando que a gente faz um tratamento estatístico do resultado a gente calcula o valor pontual do GE mas em função da incerteza que existe no cálculo associado à decomposição do índice de Malmquist que é o aspecto mais complexo a gente calcula também intervalos de confiança em três níveis de significância utilizando uma metodologia chamada de bootstrap para poder testar a robustez estatística desse resultado e o entendimento é que se o valor zero estiver contido dentro dos três intervalos de confiança então por conservadorismo não haveria evidências estatísticas suficientes para afirmar que o valor do parâmetro é diferente de zero e é o que acontece mesmo com aquele aprimoramento que nós fizemos embora a amplitude do intervalo de confiança tenha diminuído no fechamento da CP e aí só um detalhe essa análise se aplica basicamente para os ganhos de produtividade decorrentes de evolução tecnológica que são esses aqui do quadro de cima porque para os ganhos de escala que são esses aqui do quadro de baixo a gente tem mais certeza de que é zero mesmo já que para os três níveis de significância a gente obteve valor nulo então na prática o resultado do ganho de eficiência empresarial das transmissoras licitadas no fechamento da CP64 não mudou ele continua sendo zero agora com relação ao fator X das transmissoras prorrogadas essas aqui são as principais variáveis que a gente usou o método é o índice de Tornquist já que aqui não precisa decompor os ganhos de produtividade então a gente pode usar esse método que é mais simples e é o mesmo que a NEO já utiliza na distribuição há quase uma década o período analisado vai de 2014 a 2019 o insumo e os produtos são os mesmos do GE mas aqui diferente do índice de Malmquist em que os pesos de cada um desses produtos são atribuídos intrinsecamente pelo próprio modelo no índice de Tornquist a gente tem que arbitrar esses pesos e a gente fez isso de forma proporcional a receita das instalações quanto as empresas utilizadas no cálculo a gente manteve as mesmas que foram consideradas no estudo de benchmarking dos custos operacionais da última revisão das transmissoras prorrogadas e o resultado do fator X na abertura da CP foi de 0,8% no fechamento a gente também manteve a maioria dessas variáveis com exceção dos pesos dos produtos que nós fizemos um pequeno ajuste que eu vou falar mais para frente e isso alterou marginalmente o resultado de 0,8% para 0,812% eu vou passar agora pelas principais contribuições do fator X primeiro na abertura da CP a gente estava propondo aplicar o fator X tanto no ano em que ocorre a revisão quanto nos anos de reajuste subsequentes mas as empresas argumentaram que pelo texto do contrato só daria para a gente aplicar o fator X nos anos de reajuste e de fato pelo contrato é isso mesmo então a nossa proposta é acatar esse pleito aqui só para contextualizar um ponto antes da gente continuar para poder apurar os dados das empresas a gente agrupou as transmissoras licitadas menores em holdings por exemplo a Taesa ela tem várias SPS licitadas com CNPJ diferentes e o que a gente fez foi agrupar essas SPS individuais e criar a holding Taesa e aí os dados que a gente usa no cálculo são os dados da holding que na prática é a soma dos dados de cada uma dessas SPS isso ajuda por exemplo a reduzir a volatilidade e aumentar a homogeneidade dos dados o que é uma vantagem então o que acontece é que na construção das holdings a gente considerou as SPS incluindo aquelas que entraram em operação comercial entre 2014 e 2019 e alguns agentes pediram para que a gente só incluísse nas holdings as SPS que já estavam em operação comercial no início do período ou seja antes de 1º de janeiro de 2014 a gente entende que esse pedido não faz muito sentido porque o importante é que o grupo econômico esteja em operação comercial no início do período e não cada SPS individualmente e essas SPS que vão entrando em operação comercial ao longo do tempo na prática é como se fossem novos contratos de concessão dessa transmissora representada pela hold é algo similar ao que já acontece de forma natural com a Chesf e com Furnas e outras empresas que possuem outros contratos de concessão mas dentro do mesmo CNPJ então por coerência a gente está propondo negar esse pleito mas em compensação a gente percebeu que algumas poucas SPS tinham valores de PMSO contabilizado no período pré-operacional isso pode acabar distorcendo um pouco o cálculo da produtividade porque você tem o custo mas não tem o ativo associado ainda então a gente retirou esses valores da conta por isso que o encaminhamento é de acatar parcialmente essa contribuição mas na prática essa alteração isoladamente não muda em nada o resultado final outro ponto é que a gente possui duas bases de dados uma com os ativos que a gente usa para calcular a quantidade dos produtos e outra com a receita associada que a gente usa para calcular os pesos desses produtos e tinha um descasamento entre essas duas bases tinham instalações que estavam em uma base mas não estavam na outra daí os agentes pediram para a gente uniformizar essas duas bases de fato tinha esse descasamento mesmo então nós acatamos esse pleito e equiparamos as duas bases e por conta dessa alteração específica o resultado passou de 0,800% para 0,811% alguns agentes alegaram que a receita não seria o melhor parâmetro para o cálculo dos pesos do índice de Tornikwist porque ela contém também os custos de capital e o que está se querendo apurar aqui é o peso de cada produto em relação aos custos operacionais com relação a esse ponto o que acontece é que regulatoriamente existe uma relação direta entre a receita mesmo com os custos de capital incluídos e os custos operacionais isso porque esses dois custos eles são função da mesma variável que é o VNR então na prática isso não seria um problema de qualquer forma a gente fez um aprimoramento e retirou da base de cálculo dos pesos todas as parcelas de receita referente aos custos de capital das instalações classificadas como RBSE que são aquelas instalações mais antigas e que representam a grande parte das instalações utilizadas no cálculo a gente consegue fazer isso porque no caso da RBSE os custos operacionais e os custos de capital são segregados dentro do CIGET então dá para fazer esse ajuste em que pese esse ajuste isoladamente não mude em quase nada o resultado que passa de 0,800% para 0,801% o que corrobora aquilo que eu acabei de falar outra coisa que os agentes solicitaram foi a aplicação de método de exclusão adicional de outliers e citaram principalmente o método boxplot a proposta é não acatar esse pleito primeiro porque a gente já calcula o fator X com base na mediana o que já ajuda a atenuar bastante o efeito de valores atípicos só para exemplificar caso nós tivéssemos utilizado a média como métrica estatística o valor do fator X seria de aproximadamente 1,6% ou seja praticamente o dobro do valor proposto com a aplicação da mediana segundo a amostra ela não apresenta simetria ou características de distribuição normal que são condições para que o boxplot funcione corretamente e por último a gente não aplica método adicional de exclusão de outliers no fator X das distribuidoras e por coerência regulatória a gente entende que não deveria aplicar no caso das transmissoras também bom ainda com relação a esse tema dos outliers a Eletrobras propôs a retirada manual de duas empresas em dois bienios específicos que foi a TBE holding no bienio 1415 e a Lupar holding no bienio 1617 segundo a gente a entrada em operação comercial de novas SPS nesses anos nessas holdings que são relativamente pequenas e pouco representativas estariam distorcendo para cima o cálculo do fator X que é um parâmetro setorial então por essa perspectiva elas seriam outliers logo deveriam ser retiradas do cálculo o resultado é que retirando essas empresas desses bienios específicos e aplicando a mediana o fator X cairia para aproximadamente 0,25% bom a nossa proposta é negar esse pleito porque a gente entende que a aplicação de dois métodos de tratamento de outliers em conjunto ou seja a utilização da mediana e a retirada de empresas específicas da amostra não é razoável ou aplica um ou aplica o outro e aí nessa linha supondo por hipótese que nós utilizássemos a média ao invés da mediana e retirássemos da amostra os dois outliers sugeridos pela eletrobrás o valor do fator X seria de aproximadamente 0,76% muito próximo do valor obtido aplicando a mediana sobre a amostra completa que dá o 0,81% sugerido no fechamento da CP então na nossa visão a nossa proposta tem razoabilidade e tem a vantagem de ser mais aderente ao que a NEO já aplica em distribuição por isso que a nossa sugestão é não acatar esse pleito aí por último algumas empresas solicitaram que a gente aplicasse intervalo de confiança no cálculo do fator X similar ao que a gente faz no GE e as principais justificativas para fazer isso seriam a alta volatilidade dos dados a presença de incerteza no cálculo uma alta sensibilidade do resultado a retirada de empresa da amostra e a heterogeneidade dos dados e o resultado prático caso esse pleito seja acatado é um fator X igual a 0 porque o intervalo de confiança de acordo com as empresas seria algo em torno de menos 3 a 3% logo a hipótese nula não poderia ser acatada portanto o fator X deveria ser 0 bom a nossa sugestão é negar esse pleito primeiro porque a gente entende que aproximar o fator X do GE não é adequado são parâmetros diferentes a gente aplica intervalo de confiança no GE principalmente por conta da decomposição do índice de Mampus que é o aspecto mais complexo do cálculo e no fator X não tem essa necessidade já que a gente avalia os ganhos de produtividade de forma global sem decomposição usando o índice de Tornquist outra questão é que conforme eu já falei o GE da forma como ele está disposto em contrato ele apura os ganhos de produtividade ocorridos no passado enquanto o fator X na prática é uma meta de produtividade para o futuro então ele poderia no limite ser estabelecido por meio de uma decisão ad hoc da agência existem reguladores europeus que fazem dessa forma como por exemplo o regulador alemão e o regulador português que foram exemplos citados pelos próprios agentes embora a nossa proposta tenha embasamento técnico não é uma decisão arbitrária da ANEL então em que pese as diferenças que existem entre os dois setores a gente entende que nesse aspecto o fator X da transmissão tem que se aproximar na verdade do fator X da distribuição que não tem intervalo de confiança até porque na média a volatilidade da variação dos índices de produtividade é parecida entre os dois setores outra coisa a heterogeneidade também existe na distribuição você tem distribuidoras operando com escalas bem distintas e lá a gente não aplica intervalo de confiança no fator X e por coerência a proposta é não aplicar aqui também e só trazendo mais alguns argumentos a gente já aplica ações que aumentam a robustez do resultado como por exemplo a utilização da mediana que diminui consideravelmente o efeito dos outliers como já mostrei o agrupamento das espécies em holdings que diminui a volatilidade e aumenta a homogeneidade dos dados nós fizemos também diversas correções e ajustes na base de dados de acordo com os apontamentos dos próprios agentes além disso a gente está utilizando um método que já foi amplamente discutido no setor elétrico e que é utilizado pela NEO no segmento de distribuição há quase uma década que é o índice de tônicos e já foi bem absorvido pelos agentes então a gente entende que o resultado é sim robusto além de ter sido obtido após amplo debate com a sociedade e os agentes outro ponto é que na nossa visão a premissa por trás desse pleito de que as maiores transmissoras do Brasil que atuam em um mercado monopolista são incapazes de obter ganhos mínimos de produtividade até 2028 que é o que vai ocorrer na prática se esse pleito for acatado a gente entende que essa premissa não é razoável e seria até mesmo um incentivo impróprio e aí só para terminar supondo por hipótese que as transmissoras prorrogadas de fato não tenham ganhado produtividade entre 2014 e 2019 isso pode ser explicado em partes pela ausência de fator X nesse período então a gente entende que esse seria o momento oportuno para a NEO romper com esse sinal e passar a exigir alguma meta de produtividade dessas empresas bom aqui é o resultado do fator X no fechamento da CP a proposta final é um valor zero até junho de 2024 lembrando que ele é nulo desde 2013 enquanto as distribuidoras tiveram e terão um fator X diferente de zero nesse mesmo período por fim está sendo proposto um fator X de 0,812% para ser aplicado nos reajustes dos ciclos 24, 25 a 27, 28 e apenas sobre os custos operacionais lembrando que na distribuição ele é aplicado sobre toda a parcela B então colocando tudo na mesma base para ter uma comparação mais justa a gente tem que 0,81% aplicado sobre os custos operacionais é equivalente a 0,26% aplicado sobre a RAP que é uma base de cálculo análogo à parcela B só para ter uma ideia na distribuição no mesmo período o fator X foi da ordem de 0,66% que é quase três vezes maior do que a gente está propondo aqui então a nossa proposta é conservadora nesse aspecto quantitativo na nossa opinião bom esse último slide aqui é só uma estimativa de impacto simulando a aplicação do fator X que a gente calculou sobre o custo operacional da última revisão só para a gente ter uma ordem de grandeza lembrando que ele só vai ser aplicado a partir da revisão de 2023 então na prática esse valor representaria uma redução anual de custo da ordem de 31 milhões considerando todas as nove transmissoras prorrogadas lembrando que essa redução é anual e cumulativa então reduz 31 milhões no primeiro ano depois adicionalmente mais 31 milhões no segundo e assim sucessivamente análogo à aplicação de juros compostos de modo que o impacto total em cinco anos é da ordem de 350 milhões considerando todas as nove transmissoras prorrogadas então a gente tem uma estimativa de impacto de redução médio de 0,26% ao ano na rápida dessas transmissoras conforme eu já falei lembrando ainda que a nossa proposta leva em conta a previsibilidade e a estabilidade regulatória já que a proposta é de aplicação do fator X só a partir de 2024 dando tempo suficiente para as empresas conhecerem o valor com antecedência e para que elas possam se preparar adequadamente a esse novo sinal regulatório bom era isso que eu tinha para apresentar muito obrigado bem eu quero aqui fazer uma referência especial ao Matheus e toda a equipe da SRM o Felipe que fez a apresentação ao Matheus perdão que fez a apresentação o Matheus Ferreira também ao Felipe Pereira e o Victor Queiroz pelo trabalho que fizeram como vocês todos puderam perceber trabalho de fôlego profundo uma análise que não é simples uma análise complexa que envolve não só a questão do impacto que isso tem sobre as transmissoras mas também um trabalho de profundidade em termos de técnica utilizada de metodologia utilizada então eu quero aqui agradecer a equipe e aí falo também para o superintendente Júlio César quase diretor porque já foi agradecendo então a área técnica que fez esse trabalho que eu quero reputar aqui como um trabalho de profundidade grande profundidade eu também vou pedir licença para não ler a fundamentação porque tudo que está na fundamentação de meu voto ele reflete exatamente o que foi apresentado então eu vou apenas fazer aqui algumas observações rápidas que em relação ao escopo desse processo que são as empresas como foi visto as empresas de transmissão licitadas a partir de 2008 e as empresas de transmissão que tiveram a concessão prorrogada no âmbito da medida provisória 579 então esses são dois aspectos importantes aí que foram bem destacados pelo Mateus e para as empresas licitadas como ele disse os ganhos de produtividade são denominados ganhos de eficiência empresarial e eles foram inseridos nos contratos de concessão licitados a partir de 2008 devido a decisão do Tribunal de Contas da União na avaliação da ANEL a competição de leilão já possui o sinal para a transmissora vencedora ser eficiente nos seus custos e nesta consulta pública nós estamos mantendo o valor zero ou seja na própria licitação o BID que é formulado por cada um dos competidores já traz a perspectiva de ganhos de eficiência que já está traduzido no próprio valor oferecido na fase de licitação então nós vamos manter aqui o valor zero para as empresas prorrogadas os ganhos de produtividade eles são denominados de fator X e o contrato de concessão dessas transmissoras estabeleceu que o valor do fator X deve ter o valor zero até a primeira revisão tarifária assim ele foi zero até 2018 e vai ficar zero até junho de 2024 a ANEL está propondo um fator X de 0,812% como vocês viram na apresentação foram feitos várias simulações utilizando várias técnicas e inclusive considerando todas as contribuições que vieram na consulta pública para se chegar a esse resultado a esse número foram várias as possibilidades utilizando média utilizando mediana mas a conclusão que chegamos é de que realmente não teria sentido nós utilizarmos a mediana e além disso tirar por exemplo os outliers como foi solicitado em algumas contribuições especialmente as contribuições da Eletrobras então 0,812% para as transmissoras prorrogadas e isso foi feito como disse com muito critério muita cautela e esse valor é nulo desde janeiro de 2013 e permanecerá como zero por 11 ciclos tarifários a aplicação do fator X de 0,812% ele será somente ocorrerá somente após julho de 2024 e aplicado somente nos custos operacionais proporcionalmente o fator X proposto para a transmissão equivale a como também disse aqui estou apenas repetindo e dando ênfase para o que disse o Matheus ele equivale a 0,26% da rápida das transmissoras enquanto na distribuição é igual a 0,66% então esse também foi um estudo importante porque fez traz para a transmissão metodologia que já parcialmente reflete também aquilo que é feito do ponto de vista para as distribuidoras o que traz uma coerência regulatória também na distribuição é 0,66% sobre a parcela B de uma receita no caso das transmissoras de 12 bilhões ao ano e será capturado pelo fator X que nós estamos apresentando aqui o montante de 32 milhões ao ano então é um valor significativamente pequeno quando nós comparamos com a receita que é obtida pelas transmissoras também quero registrar que esse processo foi conduzido com transparência absoluta pela ANEL seguindo todas as práticas regulatórias nós fizemos inúmeras reuniões eu participei de algumas dessas reuniões não só reuniões técnicas mas também reuniões com os agentes em uma delas a última que eu participei com a própria Eletrobras e a SRM ela previamente a elaboração da norma ela ela realizou uma uma tomada de subsídios e depois com base nessa tomada de subsídios ela elaborou o relatório de análise do impacto regulatório e a diretoria submeteu esse essa esse AIR essa análise de impacto regulatório para a consulta pública e a superintendência atualizou a AIR com base nas contribuições recebidas nessa consulta e nesse momento eu entendo que nós estamos em condições de deliberar esse processo e assim também considerando toda a apresentação a meu ver não poderia ser mais didática feita pelo Mateus e considerando também que eu disponibilizei o voto na internet desde sexta-feira eu vou pedir mais uma vez licença diretora Camila para dispensar a leitura do da fundamentação do voto e vou direto ao dispositivo diante do exposto e o que consta no processo 48.500 012 16 2021 11 eu voto pela publicação e resolução normativa anexa que altera os procedimentos de regulação tarifária pro RET no sentido de estabelecer para as transmissoras licitadas o ganho de eficiência empresarial igual a 0% a ser aplicado nas revisões que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2025 para as transmissoras prorrogadas nos termos da lei 12.783 de 2013 o fator X equivale a 0% a ser aplicado nos reajustes que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2023 e fator X equivalente a 0,812% a ser aplicado nos reajustes que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2028 sobre a parcela da RAP referente aos custos operacionais eficientes definidos na revisão periódica anterior à aplicação é o voto em discussão bom gostaria de primeiro agradecer ao Matheus pelas felicitações e parabenizar a área pelo excelente trabalho e só destacar que o fator X é uma das principais ferramentas de incentivo utilizadas pelos reguladores bastante difundida entre os reguladores nacionais e internacionais já bastante consolidada também no segmento de distribuição de energia elétrica então eu considero um grande avanço também a aplicação do fator X no serviço de transmissão diretora Camila você fez uma observação que eu acho importante também além de tudo que eu disse antes em relação à qualidade do trabalho mas ele também fez uma avaliação da experiência internacional então como o Matheus colocou olhou o que é feito na Alemanha o que é feito em Portugal então eu tenho a convicção plena de que o que estamos propondo aqui ele está alinhado com aquilo que se faz no mundo e aquilo que é o melhor a ser feito no caso do Brasil em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator eu também acompanho o relator também aprovo o item e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu alterar os procedimentos de regulação tarifária PRORET no sentido de estabelecer para as transmissoras licitadas o ganho de eficiência empresarial igual a 0% a ser aplicado nas revisões que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2020 e 30 de junho de 2025 e para as transmissoras prorrogadas nos termos da lei 12783 de 2013 o fator X equivalente a 0% a ser aplicado nos reajustes que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2018 e 30 de junho de 2023 e fator X equivalente a 0,812% a ser aplicado nos reajustes que ocorrerem no período compreendido entre 1º de julho de 2024 e 30 de junho de 2028 sobre a parcela da receita anual permitida RAP referente aos custos operacionais eficientes definidos na revisão periódica anterior à aplicação próximo item item 16 da pauta processo 48.500 00733 barra 1999 barra 41 assunto requerimento administrativo interposto pela Tereus açúcar e energia Brasil S.A. com vistas a alteração do início do suprimento dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado C.A.R. da usina Tema Elétrica UTE Guarani Cruz Alta 2 localizada no município de Olímpia Estado de São Paulo diretor relator Efraim Pereira da Cruz informe que há um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores eu vou pedir venha a todos os senhores esse processo ele já está no bloco aí desde quinta-feira com o voto publicado eu peço licença para irmos diretamente para sustentação oral para que a gente possa ter celeridade na nossa sessão sustentação oral do representante da empresa o Sr. Rafael Janix Bom dia senhores diretores bom dia senhor procurador bom dia a todos que acompanham essa reunião como bem relatado pelo diretor relator este processo trata de pleito do grupo Terioz que pretende que seu cronograma da UTE Guaraní Cruz Alta 2 seja ajustado à realidade tendo em conta que o atraso se deu por culpa de terceiro e da administração pública eu vejo que a Terioz pretendia comercializar a energia elétrica no leilão de energia nova 06 de 2014 e para tanto obteve da distribuidora CPFL uma informação de acesso com a garantia de conexão em suas instalações e o respectivo escoamento de energia elétrica. Naquela informação de acesso, Srs. Diretores, constava uma nota de que para o completo escoamento de energia da usina da Terruz, para além das instalações da distribuidora, seria necessária a conclusão das obras da nova subestação Morra Gordo e a implantação de reforços da subestação Porto Colômbia, de titularidade Furnas, e que essas obras de transmissão estariam previstas para conclusão ainda em 2017. Bom, Srs. Diretores, o Plano Decenal da EPR, que é um documento formal do Poder Concedente que foi publicado ainda em 2013, ou seja, seis anos antes da previsão de operação da usina, constava que as instalações da subestação Morra Gordo e Porto Colômbia estariam em operação ainda em 2016. Então, todas as datas eram convergentes e possibilitavam a implantação da usina. Com essa informação oficial, a Terruz participou e sagrou-se vencedora do leilão 06 de 2014. Com a operação e entrega de energia prevista para o início de 2019. A Terruz obteve na sequência o respectivo parecer de acesso, confirmando a possibilidade de conexão na distribuidora CPFL. Assim, a implantação da sua usina foi realizada de maneira adequada e observando os marcos de cronogramas previstos em sua outorga. Por consequência, a sua conclusão se deu na data prevista no cronograma. Em paralelo a essa implantação da usina, Srs. Diretores, o poder concedente em janeiro de 2015, realizou o leilão de transmissão 07 de 2014, que viabilizou a implantação da nova subestação Morra Gordo, com operação prevista para 2017. Portanto, uma das instalações indicadas nesse plano decenal da EPE estava sendo concretizada na data esperada. Em contrapartida, essa doutanel somente veio autorizar a implantação dos reforços da subestação Porto Colômbia de Furnas em 2017, o que significa que a operação dessas instalações ficou para ser concluída em setembro de 2019, segundo o cronograma oficial daquelas resoluções autorizativas. Veja, Srs. Diretores, já há um descasamento entre as datas de cronograma da usina da Terioz, previstas para janeiro e março de 2019, com o cronograma das instalações de transmissão de Furnas, previsto para setembro de 2019, considerando até que isso fugia do plano decenal no momento da participação do leilão de transmissão em 2014. Dependente disso, no final de 2018, conforme o seu cronograma, a usina da Terioz estava completamente implantada e a conexão na CPFL foi devidamente solicitada. Para seu espanto, a distribuidora negou a conexão, argumentando que as instalações de transmissão estariam atrasadas e o escoamento de energia da usina não seria possível. Naquele momento, reuniões foram realizadas, formalizações de pedidos, apresentação de documentos, mas a distribuidora da CPFL continuava negando a conexão da usina e, ao final, apontou que somente permitiria a conexão com o escoamento parcial se a NEL ratificasse alguma solução parcial, provisória. A Terioz imediatamente formalizou um pedido de intervenção dessa NEL, apontando que essa medida se faz necessária por imposição da CPFL e anotando que, diante das conclusões das obras e montagens da UTR e a necessidade de entrar em operação comercial o quanto antes para que a Terioz possa cumprir os compromissos de entrega de energia elétrica assumida no leilão e evitar prejuízos decorrentes do eventual atraso, de culpa de terceiro. Enfim, praticamente em junho de 2019, essa solução provisória foi devidamente ratificada pela NEL e a Terioz pôde seguir com a conexão de Sousira. A operação comercial da UTR Guarani Cruz Alta 2 foi autorizada pela NEL em novembro de 2019. Acontece que, ao apresentar o pedido de alteração do cronograma da UTR Guarani Cruz Alta 2 nessa NEL por culpa de terceiro, a CPFL e do Poder Público, pelo atraso na implantação das instalações de transmissão, a Terioz foi surpreendida com apontamentos da área técnica dessa agência no sentido de que a usina não estaria apta a entrar em operação comercial no início de 2019, o que não corresponde à realidade. A Terioz rechaçou o ponto por ponto apresentado pela área técnica da NEL, que questionava a conclusão da implantação de sua usina. Por exemplo, a área técnica apontou que o rapel da usina constava uma conclusão de obra em 67%. A Terioz demonstrou, por fotos e relatórios técnicos, que a usina estava assim concluída e que esse percentual apresentado no rapel se tratava de um erro material, tanto que constava repetidas vezes durante seis meses, mesmo com as demais informações desse mesmo rapel sendo atualizadas devidamente. Outro ponto, apontado pela área técnica, é que o rapel constava dependência de 40% do financiamento do BNDES para as obras. As obras foram financiadas com capital próprio do grupo Terioz, sem contar que o financiamento seria obtido e acertado com o banco na operação do empreendimento. Isso não tem qualquer relação com a responsabilidade de implantação das obras da UTR. Que a licença de operação também não havia sido obtida. É importante salientar, muito importante inclusive, que a CETESB, como comprovado nesse processo administrativo, exige que o empreendedor apresente o sistema de medição e faturamento devidamente implantado como condicionante para a emissão da licença de operação. Mas sem a conexão autorizada pela CPFL, impossível implantar o sistema de medição e faturamento. Impossível então finalizar o processo de licença de operação. Então isso não poderia ser uma imposição. Ou seja, isso decorre do próprio atraso aqui relatado. De novo, todos esses itens decorrem de eventos causados por terceiros, CPFL e poder público, e que impossibilitaram a conexão e operação da usina anterior, o que foge completamente da gestão e do controle do empreendedor. Típica situação de caso fortuito ou força maior. A área técnica da ANEL ainda alegou que o acordo com a CPFL de escoamento provisório devia ter sido realizado antes e essa demora era a responsabilidade da Teriose. Com todo respeito, senhores diretores, isso não é razoável. Não é nem um pouco razoável. A usina da Teriose estava concluída dentro da data do seu cronograma. Minha conexão foi solicitada em prazo adequado segundo o seu cronograma. E caso aceita pela CPFL, viabilizaria que a operação e o escoamento da energia da usina se desse dentro do prazo dos CCARs, devidamente. Acontece que esse acordo com a ratificação da ANEL foi uma imposição da CPFL. E a grosso modo, foi um risco assumido unicamente pela Teriose, que teve que buscar uma solução não planejada e adequada à sua usina, diferente do seu parecer de acesso, e que viabilizaria um escoamento parcial e provisório. Isso tudo para garantir o cumprimento das suas obrigações, de maneira responsável, Se esse acordo não fosse celebrado, a culpa pelo atraso e a impossibilidade de operação da usina continuariam sendo de terceiros, CPFL e poder público, não sendo razoável que a proatividade da Teriose seja usada contra ela nesse processo. Isso não faz qualquer sentido, não é razoável nem proporcional. Por fim, a Aratécnica alegou que após o acordo com a CPFL, a Teriose ainda levou três meses para entrar em operação comercial. Aqui vale lembrar que após o acordo com a Teriose, iniciou-se a obra de conexão com a distribuidora, implantou-se o sistema de medição e faturamento, concluiu-se o processo de licença de operação e foi solicitado na NEO a operação em teste e comercial. Se fosse para comparar, esse prazo utilizado nessa reta final, esses três meses, seria suficiente entre novembro de 2018 e abril de 2019 para cumprir os contratos de CCAR no período correto. Esse prazo foi adequado e não tem nada errado com isso. Não restam dúvidas, senhores diretores, de que a UTA estava, sim, devidamente concluída, antes dos marcos de operação e suprimento previstos na operação e nos CCARs, que por culpa do poder público nas resoluções autorizativas de reforços do sistema de transmissão, previstos em 2013 para serem operados em 2016, estavam atrasados e se dariam em setembro só de 2019, que por culpa de terceira CPFL, por causa desse atraso na transmissão, pelo menos essa foi a justificativa colocada, a operação da usina da Teriose não foi possível de ser realizada por falta de conexão. Tudo isso caracteriza caso fortuito ou força maior, fugindo completamente da gestão do empreendedor. Diante de tudo isso que foi apresentado, a Teriose solicitou em seu pleito administrativo o reconhecimento do seu direito ao deslocamento do cronograma de operação comercial da Soltego Araninha Cruz Alta II pelo prazo de atraso imputado a terceiros, em razão da caracterização desse evento como caso fortuito ou força maior, e ao fato da administração. Caso isso não seja entendido e subsidiariamente, caso essa Doutanel realmente não imponha a excludente responsabilidade aqui tratada, que seja autorizada a concatenação do cronograma dessa usina com o cronograma de operação regular do sistema de transmissão da subestação Porto Colombo de Furnas. Que diga-se, está atrasada, senhores diretores. É o que se coloca. Obrigado. Agradeço a manifestação do senhor Rafael, procuradoria. Senhores diretores, também agradeço a manifestação do advogado Rafael Janiques, e a procuradoria não emitiu o parecer nesse caso específico. Senhoras e senhores diretores, eu também aqui gestendo nossos agradecimentos ao doutor Rafael pela sustentação agora trazida, bem como ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo. E faço aqui até por uma questão de melhor esclarecimento. Primeiro, o voto estava disposto desde quinta-feira, e quando a gente vai só pesar os autos, todas as questões trazidas pelo doutor Rafael, senhores diretores, estão extremamente rebatidas, tanto no voto quanto nas notas técnicas das nossas áreas. Lembrando que aqui a gente está falando de contrato de ambiente regulado. E aqui eu cito, vou direto ao item 31, a nota técnica 572 sobrevém destacar, com o qual concordo, fundamentado na 13.360, que o cumprimento do cronograma de implantação da usina é responsabilidade exclusiva do empreendedor e faz parte dos riscos que são por eles assumidos ao pleitear e obter outorga, inclusive quanto à negociação dos termos para conexão da usina ao sistema de transmissão, distribuição e obtenção do respectivo licenciamento ambiental. Desta feita, destaco que a isenção de responsabilidade só pode ocorrer nos fatos em que os fatos externos à conduta do agente geram impossibilidade do cumprimento do dever a ele imposto, como quando configurou as hipóteses de caso furtuito, força maior ou ato de terceiro. E aqui, senhores diretores, no presente caso, ainda com a sustentação oral que não foi trazido elementos novos para que pudesse suscitar qualquer tipo de entendimento diferente, não entendo estarem preenchidos os requisitos sobre o citado, em especial o nexo de causalidade. traz aqui o voto, todas as explicações, mas o ponto importante é o seguinte, o atraso na conexão, paralelamente, o agente nem licença de operação tinha para entrar. Não dá para se calçar em uma obra de terceiro para alegar a sua própria excludência. Então, senhores diretores, eu mantenho o entendimento de acompanhar a área técnica no sentido de negar o pedido, o qual peço venha aos senhores para ir diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto, considerando que consta no processo número 48.500, voto 48.500 73331999-41, voto por julgar em procedente ambos os pedidos, principal e subsidiários. E aqui, me parece que quando a gente faz os pedidos subsidiários, senhores diretores, já é algo que já aponta o indicativo do julgamento. Diante do exposto, considerando que consta no processo número 48.500 733319-41, voto por julgar em procedente ambos os pedidos principais e subsidiários, pleiteados pela requerente Tereos, açúcar e energia Brasil, quais sejam, reconhecimento de excludente responsabilidade da UTE Guarani Cruz Alta 2, em virtude de atraso no início da operação comercial, bem como no suprimento do CCAR 2, cocatenação do cronograma da sua UTE Guarani Cruz Alta com o cronograma de operação comercial regular do sistema de transmissão e o pedido de alteração simultânea dos compromissos contratuais. E ainda, cocatenação do cronograma da sua UTE CA2 com a viabilidade da operação comercial conferida pelo acordo realizado com a concessionária de distribuição local CPFL, mesmo com as restrições existentes ao voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu julgar em procedente ambos os pedidos principais e subsidiários, pleiteados pela Tereos, açúcar e energia Brasil SA, quais sejam, reconhecimento de excludente de responsabilidade da UTE Guarani Cruz Alta 2, em virtude do atraso do início da operação comercial, bem como o suprimento dos CCARs. Concatenação do cronograma da UTE Guarani Cruz Alta 2, com o cronograma de operação comercial regular do sistema de transmissão e o pedido de alteração simultânea dos compromissos contratuais. E concatenação do cronograma da UTE Cruz Alta 2, com a viabilidade da operação comercial conferida pelo acordo realizado com a concessionária de distribuição local CPFL Paulista, mesmo com as restrições existentes. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.004292.2022-69. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, sobre a proposta de regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei nº 14.300.002, que tratam da sobrecontratação involuntária e da venda de excedentes decorrentes do regime de microgeração e minigeração distribuída. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A Lei nº 14.300.00, de 6 de janeiro de 2022, em seus artigos 21 e 24, dispôs que a ANEL deve regulamentar a exposição involuntária das distribuidoras de energia elétrica em decorrência da opção de seus consumidores pelo regime de microgeração e minigeração distribuída. E as chamadas públicas das distribuidoras de energia elétrica para credenciamento de interessados em comercializar os excedentes de geração de energia, oriundos da micro e mini geração distribuída, nas suas áreas de concessão, para a posterior compra desses excedentes de energia. Em 2 de maio de 2022, na 17ª sessão de sorteio público ordinário, esse processo foi distribuído à minha relatoria. Em 18 de maio de 2022, a Superintendência de Regulação Econômica e Histórios do Mercado, SRM, apresentou os seus fundamentos e a proposta de regulamentação do tema. Em 27 de maio de 2022, recebi em reuniões representantes da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, que apresentaram sua visão sobre o tema a ser regulamentado ao relatório. Procuradoria? Senhoras e diretores, tratando-se de proposta de abertura de consulta pública, ainda não há uma questão jurídica passível de exame, e nos colocamos à disposição, doutor Elvo, para interlocução com as áreas, se for o caso, analisar algum ponto específico. Ok, obrigado. Trata-se da proposta de regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei 14.300, de 2022, que tratam da disposição involuntária das distribuidoras de energia elétrica em decorrência da opção de seus consumidores pelo regime de micro e mini geração distribuída e das chamadas públicas das distribuidoras de energia elétrica para credenciamento de interessados em comercializar os excedentes de geração de energia oriundos da micro e mini geração distribuída nas suas áreas de concessão para a posterior compra desses excedentes. Eu solicitei uma apresentação técnica, que será feita pela SRM, então vou pedir também para a transmissão, por favor, Ricardo, e a nossa equipe técnica aqui para a transmissão dessa apresentação técnica. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo Guimarães de Lima, sou especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM. Estou aqui para tratar da regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei 14.300, de 2022, que tratam da sobrecontratação involuntária e a venda de excedentes de mini e micro geração distribuídas. Em seu artigo 21, a Lei 14.300, de 2022, traz que será considerada exposição contratual involuntária, entre outras hipóteses já previstas na regulamentação, a sobrecontratação de energia elétrica das concessionárias em decorrência da opção de consumidores pelo regime de micro e mini geração distribuídas. Alguns casos já consideramos como sobrecontratação involuntárias. Dentre eles, podemos citar a aquisição de montantes de energia elétrica em quantidade superior à declarada de compra lá no leilão, a alocação de cotas de garantia física e potência de usinas hidrelétricas acima do montante de reposição, entrada escalonada de unidades de geração, a redução da carga decorrente do efeito da pandemia de covid-19 e a novidade que é essa que iremos tratar, que é a sobrecontratação involuntária em decorrência de mini e micro geração distribuída. A grande barreira que encontramos para medir o efeito da mini e micro geração distribuída na sobrecontratação das distribuidoras é a falta de medição de geração bruta da unidade. Como a maioria das instalações possui apenas a medição líquida, nossa proposta será utilizar a geração bruta quando existir e estimar a geração bruta com a proposta seguinte. A proposta que nos baseamos é uma da metodologia da EPE para unidades fotovoltaicas. Essa metodologia já foi utilizada em alguns estudos tarifários e ela se baseia numa definição de energia embutida a partir da potência instalada de cada unidade e os seus fatores de capacidade. Basicamente, para fazer o cálculo da sobrecontratação do ano de 2022, por exemplo, nos baseamos nas potências instaladas que são colocadas no sistema naquele ano proporcionalizada pelo período que ela está instalada no ano ali os seus fatores de capacidade e o volume de energia do ano. Para os casos de unidades fotovoltaicas, temos uma característica, é a presença da degradação de 0,5% ao ano e os seus fatores de capacidade também são baseados em metodologias da EPE que trazem os efeitos solares para cada estado. Então, cada estado teria um fator de capacidade diferenciado. As outras usinas, também em alguns estudos da EPE, também estão trazendo esses valores de fatores de capacidade. Esses fatores de capacidade seriam fatores iniciais, podendo ser avaliados na sequência pela ANEL. Agora iremos tratar da venda de excedente de mini e micro geração presente lá no artigo 24 da lei 14.300 de 2022. Nesse artigo, as distribuidoras deverão promover chamadas públicas para credenciamento de interessados, em princípio, em comercializar os excedentes de geração de energia e, para posterior, compra desses excedentes de energia na forma da regulamentação da ANEL. Avaliando as formas que hoje as distribuidoras têm para adquirir energia, destacamos a participação nos leilões regulados, compra de energia de geração distribuída, em mecanismos de compensação de sobras e déficits nos MCSDs e a participação das distribuidoras menores que 700 GWh, comprando do seu agente supridor ou realizando licitação própria. Avaliando as possibilidades de contratação de energia pelas distribuidoras, entendemos como mais razoável enquadrar o excedente, a venda do excedente de mini e micro geração, como uma alternativa a mais de geração distribuída, um desses itens anteriores que citamos. Para isso, precisam ser seguidos alguns critérios. O primeiro deles é a necessidade de um credenciamento, que hoje não existe para a geração distribuída normal, e em seguida uma chamada pública, mantendo os seguintes. A necessidade de um volume limitado de aquisição de energia de 10% da carga, o repasse para as tarifas baseado no valor de referência ou valores de referência específicos, quando existirem, necessidade de instalação do sistema de medição para faturamento, participação e registro de contratos na CCE. Um ponto importante que deve ser destacado é que como esses contratos devem ser registrados na CCE e toda essa contabilização é feita horária, o que se apresenta aqui é uma incompatibilidade com o sistema de compensação, aquele que olha lá para os cinco anos anteriores e tal. Então, assim, poderia ser feita uma compensação naquela hora e naquele ponto, no ponto de geração, onde está localizada ali a carga e a geração. Em seguida, iremos mostrar o que é feito, como é que é definido esse excedente. Trazendo a definição do excedente de energia da lei, podemos identificar o que realmente pode ser comercializado. Da definição de excedente de energia elétrica, temos que seria a diferença positiva entre a energia elétrica injetada e a energia elétrica consumida por unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída de titularidade do consumidor gerador, apurada por posto tarifário a cada ciclo de faturamento, exceto, para o caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, por geração compartilhada, em que o excedente de energia elétrica pode ser toda a energia gerada ou injetada na redistribuição pela unidade geradora, a critério do consumidor gerador titular da unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída. Assim, temos duas formas de definição desse excedente. A primeira, a unidade consumidora com MMGD, e outra, múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada. A primeira, a unidade consumidora com mini e microgeração distribuída, temos como excedente a diferença entre o gerado e o consumido no local, seria o que poderia ser comercializado como excedente de energia. Já a segunda, a múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, a unidade deveria atribuir um percentual de energia a ser considerado como excedente, que poderá ser contabilizado na CCE para fins de comercialização. Só em termos da forma do regulamento que está sendo colocado em consulta pública, inicialmente declaramos aqui que juntamos as resoluções 167, 783 e 453, que são atinentes ao tema, consolidando na resolução 1009, e a ideia é incluir o detalhamento desses dois artigos da lei 14.300, o artigo 21 e 24, que trata sobre a contratação involuntária e da venda de excedentes, nessa resolução 1009. A ideia é consolidar tudo na 1009. Agradecemos a todos pela atenção, muito obrigado. Bem, eu também quero agradecer aqui ao Carlos Eduardo, pela apresentação que fez. Mais uma vez, agradecer à equipe da SRM. E, mais uma vez, também registrar aqui a presença do superintendente Filho César. e agradecer nominalmente aos técnicos que participaram diretamente desse trabalho, também um trabalho de fôlego importante, que, além do Carlos Eduardo, nós tivemos uma participação importante do Lucas Nascimento, do Luiz Rogério, do Wilson Otsuka e Alberto Fernandes. Então, quero também agradecer a ele. Também citar aqui pela importância do tema. Já eu vi que está aqui na sala também o superintendente de regulação da distribuição. O Matar, também faço referência a ele, está envolvido diretamente na discussão da micro e mini geração distribuída. E também vou pedir licença à diretora Camila para dispensar a leitura da fundamentação, fazendo apenas algumas observações, que a consulta pública vai tratar de como mensurar eventual sobrecontratação das distribuidoras por conta de mini e micro geração distribuída. E como deve ser a venda de excedentes pelos consumidores, a venda de excedentes dos consumidores para as próprias distribuidoras, como está posto na legislação, na lei 14.300. Então, cabe a ANEL agora regulamentar esse procedimento. E no caso da sobrecontratação, nós temos dois, basicamente, dois métodos. O primeiro, o consumidor, o caso, o consumidor possua a medição bruta de geração, que é um caso raro, normalmente não existe a medição bruta, no caso da geração distribuída, na maioria dos casos. E nessa situação, será utilizado esse valor na medição, se for o caso. O segundo, e é o mais comum, aplicado para os casos em que só se mede o que é injetado e consumido da rede, a SRM propôs um método, como foi apresentado pelo Carlos Eduardo, baseado em estudo da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, que leva em conta o fator de capacidade das asfaltos voltaicos, por estado da federação, e a degradação anual da produtividade. Método que, a meu ver, é muito efetivo e inteligente, como foi proposto pela SRM. Para a venda de excedentes, os consumidores que têm um micro e mini geração distribuída terão que decidir se participam do net metering, que é essa troca com a rede, ou se desejam vender o excedente para as distribuidoras. Não é possível fazer as duas coisas, pois o tempo de contabilização dos dois mecanismos são incompatíveis. A venda de excedente é contabilizada mensalmente na CCE, e o net metering pode guardar créditos em tempo maior. Então, por isso, essa incompatibilidade de se utilizar os dois mecanismos, então há necessidade de opção por parte dos consumidores. E a compra de excedentes é mais uma opção a ser realizada pela distribuidora para gerenciamento de seu portfólio. Sendo uma opção, a compra desse excedente não é mandatória. E, a meu ver, são propostas que estão bem adequadas para serem submetidas à consulta pública. Também, mais uma vez, agradecendo a participação, o empenho que a SRM teve para propor essa alternativa. Em breve, nós estaremos discutindo também os demais casos de regulamentação, que é com o envolvimento mais direto da SRT. Então, vou pedir licença para passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto do que consta no processo número 48.500.004292.2022.69, voto pela abertura de consulta pública, no período de 2 de junho a 18 de julho de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, que tratam da sobrecontratação involuntária e da venda de excedentes decorrentes do regime de micro e mini geração distribuídos, conforme minuta de resolução normativa anexa ao voto. Em discussão? Bom, também queria parabenizar a área pela proposta, pela apresentação técnica. A gente sabe que esse é um mercado com crescimento exponencial e acho que a ANEL precisa estar preparada tanto para as mudanças operacionais e comerciais que decorrem desse mercado. Então, é muito importante a abertura dessa consulta pública. Em votação? Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por maioria dos votantes, decidiu instaurar consulta pública no período de 2 de junho a 18 de julho de 2022, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais sobre a proposta de regulamentação dos artigos 21 e 24 da Lei nº 14.300, de 2022, que tratam da sobrecontratação involuntária e da venda de excedentes decorrentes do regime de micro geração e mini geração distribuídas. Próximo item. Item 5 da pauta. Processo 48.500.052.18, barra 2020, traço 06. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública, convite-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de prorrogação de prazos de adequação às alterações promovidas pela Resolução Normativa nº 1000, barra 2021. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Em 7 de dezembro de 2021, a ANEL provou a Resolução Normativa nº 1000, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição. Em 21 de janeiro de 2022, a Resolução Normativa nº 1000 foi republicada no Diário Oficial da União com o objetivo de promover a correção de erros materiais identificados no texto da norma. Em 22 de fevereiro de 2022, nova publicação da Resolução foi oficializada no Diário Oficial da União visando a retificação textual. Em 14 de março de 2022, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, BRAD, por meio de correspondência nº 24.1, encaminhou a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD, pedido de prorrogação de prazo para a implementação de alguns serviços estabelecidos na Resolução 1000. Em resposta, datada de 21 de março de 2022, a SRM encaminhou o ofício nº 52 com a análise preliminar do pleito da BRAD e solicitou mais informações. Em 25 de março de 2022, a Resolução 1000 foi novamente retificada no Diário Oficial da União. Em 27 de março de 2022, a BRAD, por meio da correspondência 24.2, encaminhou o novo pedido de prorrogação do prazo para a implementação de alguns dos artigos da Resolução 1000. Em 4 de maio de 2022, a última e mais recente retificação foi publicada no Diário Oficial, a retificação da Resolução 1000. No período estabelecido entre março e maio de 2022, foram realizadas quatro reuniões virtuais entre os representantes da BRAD e a ANEL, representada pela SRD e pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, a SMA. Em 12 de maio de 2022, por meio da nota técnica nº 59, a SRD e a SMA analisaram o requerimento administrativo interposto pela BRAD, no que diz respeito à prorrogação de prazos de adequação e às alterações promovidas pela Resolução 1000, e recomendaram a instauração de consulta pública para tratar do tema. Em 16 de maio de 2022, na 19ª Sessão Pública de Sorteio Público Ordinário, o presente processo foi distribuído à minha relatoria. É o relatório. Procuradoria. Srs. Diretores, a Procuradoria não tem contribuições a fazer neste momento. Trata-se da proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de prorrogação dos prazos de adequação às alterações propostas pela Resolução 1000. Eu também, neste caso, pedi uma apresentação técnica para detalhar o que nós estamos propondo. Então, vou pedir para... Perdão, eu já ia pedir para transmitir a apresentação, mas sabe que o Daniel está aqui presente na sala para fazer a apresentação. Você está com a palavra, Daniel. Bom dia, senhores diretores. Bom dia a quem nos está nos acompanhando. Então, eu vou passar aqui pelos pontos em relação ao requerimento da BRAD. Deixa eu só olhar aqui. Um breve resumo. Então, a Resolução 1000 tem fundamento no Decreto 10.139, que também é conhecido como revisaço. Consolidou 64 resoluções normativas num grande esforço feito pela Casa, buscando principalmente a clareza, precisão, ordem lógica, a simplificação, mas também a redução da carga regulatória e a melhoria da competitividade do país no ambiente de negócios. A consulta pública foi feita em duas fases. Resolução mais a IR. Então, destacar que houveram alterações de mérito discutidas na consulta pública. Tivemos 49 participantes, também com destaque para entidades de defesa do consumidor. Pediria para voltar, então, o slide, a gente está passando sozinho. Então, o Conselho de Consumidores, PROCON, Ministério da Justiça, então, Defensoria Pública. Então, os consumidores participaram ativamente, então, o resultado, a Resolução 1000. 2.651 contribuições. Então, podemos passar para o próximo slide. Acho que o... Os prazos de implantação das alterações de mérito foram divididos em quatro etapas. Então, março, a primeira etapa, para as alterações mais simples. Junho, 12 dispositivos. Dezembro, 20 dispositivos. E um dispositivo que entra em vigência plena a partir de junho de 2023. Próximo slide. O primeiro pleito da Abrade trazia 165 dispositivos que a Abrade queria prorrogar os prazos de implantação. Isso foi devolvido, conforme já sinalizado no relatório. Próximo. O segundo pleito da Abrade, então, tem seis temas. Devolução em dobro, prazos, conexão, estudos e projetos, cobrança por defeito e irregularidade e ressarcimento de danos. Então, para esses dispositivos, para as alterações de mérito, a Abrade solicitou a alteração do prazo de implantação. Então, é bom frisar que o pedido da Abrade não é para alteração de mérito de nenhum dispositivo da resolução. O que a Abrade vem pleitear junto à NEL é o prazo de implantação dos dispositivos que tiveram alteração de mérito. Próximo. Então, as justificativas da Abrade principais, vou fazer um grande resumo, então, a Abrade alega que encaminharam contribuições na CP18 que não foram aceitas, mas também tivemos contribuições de entidades de defesa que queriam mais agilidade, inclusive, na entrada dos dispositivos. que a publicação da Remil aconteceu muito no final do ano, com prazo limitado de três meses para as primeiras adequações, a questão da COVID-19 afetando os colaboradores das distribuidoras, a complexidade nos assuntos, também a sobrecarga das atividades das distribuidoras com outros regulamentos, principalmente a questão do bônus da escassez hídrica, necessidade de adequação de sistemas, reestruturação de processos, contratação de profissionais, treinamento de equipes, call center, agências e ouvidoria, e também destacaram que, nesse período de transição, eventual controle manual poderia comprometer a certificação dos processos ISO 9001. Vou passar rapidamente sobre os temas. O primeiro, a devolução em dobro, a análise das áreas técnicas foi pelo indeferimento. Esse é um tema muito discutido na CP18 e a regulação da ANEL está acompanhando a jurisprudência consolidada do STJ desde 2020. É um assunto que tem previsão no Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, e também todas as contribuições recebidas na CP18. Então, esse ponto, a análise foi pelo indeferimento do pleito da Abrade. Em relação aos prazos e o anexo 4, que trata das compensações, então, lembrando, com a resolução 1000, existe um novo anexo. Se a distribuidora descumprir os prazos da resolução, passa a pagar compensações sobre mais dispositivos. Esses novos dispositivos e a nova metodologia de compensação só entram em vigor o ano que vem. Então, esse ano, a distribuidora precisa cumprir os prazos que estão no regulamento, mas na transição não paga compensação se violar os prazos. Então, compensação plena só o ano que vem. Então, por isso, a análise da área técnica, das áreas técnicas, foi pelo indeferimento do pleito, porque isso já tem um prazo em 31 de dezembro. A questão do processo de conexão são quatro artigos, a análise foi parcial, e o que foi avaliado é que o prazo de emissão do orçamento de conexão para central geradora e mini geração distribuída, que foi o tema do processo anterior, geração distribuída, esses prazos foram consolidados e vieram do módulo 3. Então, a distribuidora, no módulo 3, na versão 7, a versão anterior, para central geradora, tinha 120 dias para emitir o orçamento, com a resolução 1000, esse prazo foi reduzido para 45 dias. Para a mini central geradora com obra, o prazo era de 60 dias, foi reduzido para 45 dias. Então, diante desse pleito da Abrad, solicitando mais prazo para adequação, a avaliação da área técnica foi de permitir, nessa transição do módulo 3 para a resolução 1000, que a distribuidora continue praticando, agora, até o final de junho, os protocolos até final de junho, os prazos que vieram lá do módulo 3, para depois entrar no prazo de emissão do orçamento de 45 dias, que está na resolução 1000. O outro ponto bastante discutido, na consulta pública 18, foi a elaboração de estudos e projetos. Então, esse tema, ele foi para o AIR, lembrando que lá no módulo 3, alguns estudos de impacto de rede eram de responsabilidade do acessante e com a resolução 1000, de modo a reduzir a carga regulatória em harmonia com a lei 13.784, que é a lei da liberdade econômica, esses estudos de impacto de rede passaram a ser de responsabilidade das distribuidoras. Então, a distribuidora tem a ferramenta, tem os técnicos, tem os dados de rede, então ela tem mais capacidade do que o acessante de fazer esses estudos. O pleito da BRAD é para que esse estudo volte para o acessante. Então, em resumo, seria isso. A análise foi pelo indeferimento, porque nós já estamos, assim, propondo aumentar o prazo para a emissão do orçamento. Então, a gente aumenta o prazo para a distribuidora fazer o estudo e, com isso, a gente não precisa voltar com o estudo processante. Essa é a lógica que foi feita na análise. Então, esse é o primeiro ponto que teria, então, uma proposta de provimento parcial, uma alteração lá no 668. Então, aqui é o texto proposto, que vai para a consulta pública. O outro item, cobrança de defeito e irregularidade, o pleito da BRAD se fundamenta em três artigos. O 3.2.5, que é o processo de cobrança do consumidor em caso de defeito de medição e irregularidade. O 2.5.7, que é a montagem do processo de defeito em medição. Então, com a resolução 1.000, a concessionária precisa montar o processo, estruturar, disponibilizar, fornecer cópia e disponibilizar isso na internet para o consumidor ter acesso. E o 5.9.8 é a mesma coisa do processo, mais para o processo de irregularidade. Então, qual foi a análise que resultou nessa proposta de deferimento parcial? O artigo 25, a gente trata de garantir ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Então, com a resolução 1.000, a concessionária, quando apurar uma irregularidade, um indício de irregularidade, ela primeiro vai notificar o consumidor, vai abrir prazo para reclamação, vai abrir prazo para recurso, depois ela emite a fatura de cobrança. Na resolução 414, ela podia, apurando, com o indício, já emitir a fatura de cobrança. Então, a gente aumentou a ampla defesa e o contraditório do consumidor. Então, esse 325, a gente entende que não dá para a gente postergar, porque ele é importante para o consumidor e ele foi muito discutido com as defensorias públicas. A questão da montagem e cópia dos processos, ok, a gente entende que, de fato, vai demandar desenvolvimento de sistemas, então, isso aí poderia ser postergado um pouquinho para 30 de setembro. Então, essa é a proposta que vai estar em consulta pública. Finalmente, o pleito da Brad para ressarcimento de danos. Então, a Brad solicitou para que a NEO prorrogue para 30 de setembro, todas as alterações de mérito no processo de ressarcimento de danos. Então, lembrando que a gente teve duas principais alterações de mérito. Então, com a resolução 414, o consumidor tinha 90 dias para pedir ressarcimento, com a resolução 1000, passou para 5 anos, acompanhando a jurisprudência também consolidada relacionada a acidente de consumo. Então, e a outra alteração de mérito foi que o consumidor possa consertar o equipamento antes de pedir o ressarcimento para a distribuidora. Isso já era objeto de uma ação civil pública, de um despacho da casa, havia uma decisão judicial valendo para a região sul. Então, a proposta nossa é não vamos mexer com os direitos dos consumidores. O que nós propomos aqui para a diretoria é nesse período de transição a gente dobra o prazo de análise da distribuidora. Então, quando a distribuidora receber um pedido de ressarcimento com mais que 90 dias, que é o que ela estava acostumada a fazer até 90 dias, a gente dobraria o prazo de 30 dias, que é o que está na norma, para 60 dias. Provavelmente, ela vai ter que pesquisar mais perturbações na rede, vai ter que analisar a documentação, da mesma forma quando o consumidor conserta o equipamento previamente ao pedido de ressarcimento. Então, isso entraria como um parágrafo novo lá no 668, só dobrando esse prazo de análise sem mexer com o direito dos consumidores em relação ao ressarcimento de danos. Essa é a proposta para avaliação da diretoria. Muito obrigado. Bem, eu vou aqui também, da mesma forma que nos dois casos anteriores, eu vou pedir licença para não fazer a leitura da fundamentação, considerando que a apresentação técnica feita pelo Daniel Bego foi esclarecedora daquilo que estamos propondo. Também quero aqui agradecer não só ao Daniel, mas também ao Matar e toda a equipe da SRD que trabalhou nesse tema. E também a equipe da SMA, que está presente também na nossa audiência o superintendente André Rueli. Também agradeço a equipe da SMA. E eu quero fazer aqui apenas algumas observações em relação a essa proposta de abertura de consulta pública. E eu acho que é importante a gente sempre lembrar, a resolução 1000 é uma resolução que é um marco na ANEL. É uma espécie de consolidação das leis dos consumidores, algo assim. Então, acho que é muito importante, ela consolidou as regras de prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, nos quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e dos demais usuários do serviço de eletricidade. Também é importante lembrar que quando do processo de aprovação da resolução 1000, a ANEL instaurou duas fases de consulta pública. E ela recebeu ao todo, foi destacado pelo Daniel na apresentação, é um recorde, eu tenho certeza que é um recorde, 2.651 contribuições da sociedade e dos agentes setoriais. Então, isso aí é significativo, é emblemático, acho que isso aí representa muito bem a participação pública e a importância do processo de consultas públicas, audiências públicas que a ANEL faz. Desse total, 1.088 contribuições foram aceitas. Veja, quase metade das contribuições foram aceitas e levaram a formulação da resolução 1000 de forma muito adequada às expectativas da sociedade. Essas 1.088 foram aceitas ou totalmente ou parcialmente. Então, acho que esse é um mérito importante também da resolução 1000. Também considero importante, muito importante registrar que o processo de consolidação analisou 64 atos administrativos, normativos da ANEL. 64 atos normativos. Ela revogou três resoluções autorizativas e 57 resoluções normativas. Então, também é algo extremamente importante e eu faço questão de fazer referência a isso. Esses números, tanto o total de contribuições recebidas quanto o total de resoluções revogadas, diretor Efraim, diretor Diácomo, diretor Ricardo e diretora Camila. Eles reforçam dois valores da instituição que são perseguidos todos os dias pela ANEL, que são o diálogo, o objetivo de ouvir todos os interessados no processo e a simplicidade. É uma coisa que eu sempre ressalto aqui e eu sempre olho quando eu estou aqui na fase de deliberação, eu sempre olho para aquele quadro, aqueles dois quadros que estão aqui na nossa sala de reuniões. E dentre nesses quadros estão escritos os valores da ANEL e dentre os valores está a simplicidade que tem o objetivo de tornar a regulação acessível a todos por meio do uso de linguagem simples e objetiva. Algumas vezes eu digo que muitas vezes para que uma resolução da ANEL, uma norma da ANEL, ela seja efetiva, ela possa realmente surtir os resultados que nós desejamos, muitas vezes a forma como nós comunicamos, a forma como nós escrevemos, essas resoluções, elas são até mais importantes do que a técnica utilizada, porque se ela é bem entendida por todos, ela será fácil de ser aplicada e vai resultar no cumprimento dos seus objetivos. E o Daniel Bego fez a apresentação de uma forma muito competente, como sempre. O Daniel Bego, o pessoal falou que eu já trabalhei com várias pessoas aqui na ANEL, não trabalhei com o Daniel Bego, pelo menos por enquanto, viu, Daniel? Eu destaco que a proposta que nós estamos analisando agora, ela contempla alteração de mérito, ela não, perdão, ela não contempla alteração de mérito, como foi dito pelo Daniel. O que se traz para avaliação é a proposta de prorrogação dos prazos de adequação às alterações propostas pela Resolução Mil. E foram feitas aqui no próprio relatório, eu destaquei várias alterações que precisaram ser feitas ao longo do tempo na Resolução e pela complexidade do assunto, pela dimensão, inclusive, da norma, foram necessários alguns ajustes, inclusive de redação. E o Daniel, ele mostrou que foram estabelecidos quatro marcos temporais para as distribuidoras, para a distribuidora ou as distribuidoras adequarem os seus procedimentos às alterações promovidas pela Resolução. O requerimento administrativo que motivou a análise e manifestação das áreas técnicas foca em artigos específicos e aqui destaco alguns deles, como os artigos que tratam de devolução de valores, processo de conexão, compensação de faturamento por defeito na medição e irregularidade e ressarcimento de danos. Quanto ao mérito, penso que a Resolução Mil traz avanços regulatórios sobre esse tema, trata de forma mais isonômica os usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e principalmente consolida e reforça direitos dos consumidores de energia elétrica. Isso tudo foi destacado quando da aprovação da Resolução Mil, mas eu faço questão aqui pela importância que essa norma tem, eu faço questão de repetir alguns pontos nesta sessão. Eu destaco mais uma vez que a proposta que está sendo submetida para a aprovação não traz para a discussão alteração de preceitos já estabelecidos e amplamente discutidos com a sociedade. Eu também entendo que as áreas técnicas da ANEL analisaram o pleito do agente setorial e se posicionaram sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de adequação de alguns artigos conforme foi apresentado pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição. Mas também entendo que eventual acolhimento integral do pleito da BRAD significaria, mesmo que temporariamente, afastar direitos de consumidores e demais usuários consolidados do regulamento proveniente de ampla discussão com a sociedade. Também representaria quebra de isonomia, valor fortemente perseguido pela ANEL em sua missão institucional e também estar dentro dos valores da agência. Porque isso levaria à ausência da agência de ouvir aos consumidores e demais usuários acerca dos impactos trazidos por tal medida. Então, eu acho que essa aí é também muito importante para nós abrirmos a consulta pública. Então, por essa razão, por essas considerações, eu considero, portanto, muito importante a abertura de consulta pública e eu vou para a prorrogação de prazos que já estão estabelecidos na Resolução 1000 e, de forma a garantir, como sempre a ANEL faz, considera a visão dos diferentes atores envolvidos no processo. E, por ser uma alteração sem, uma proposta, perdão, sem alteração de mérito, cujo conteúdo principal já passou por consulta pública, penso que o prazo para acolher contribuições da sociedade pode ser reduzido e eu vou propor aqui que a consulta pública tenha um prazo de dez dias, porque estamos tratando de algo que é apenas uma formalidade em relação ao prazo. E as alterações propostas são de baixo impacto, como foi bem colocado pelo Daniel, envolvem apenas os prazos de adequação e com eventual prorrogação, e em poucos meses os preceitos regulatórios sem afetar os direitos dos consumidores e demais usuários, que, de acordo com a norma de organização número 40, qualifica para dispensa de análise de impacto regulatório. Então, dessa forma, eu vou encaminhar diretamente, vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.0052.18.2020. Traço que não está aqui, mas depois eu corrijo. Voto por instaurar consulta pública com período de contribuições compreendido entre 1º de junho de 2022 e 10 de junho de 2022 com vistas acolher subsídios e informações da sociedade acerca da minuta de resolução que altera o artigo 688 da resolução normativa número 1000 de 7 de dezembro de 2021. E, antes de finalizar, também agradecer aqui a minha equipe de assessoria que também discutiu esses pontos todos com a SRD e a SMA e, especialmente, particularmente, a Larissa Mamede, que está aqui presente na sala e dizer que ela escolheu o dia 1º de junho para abrir essa consulta pública de forma proposital. Então, esse é o voto. em discussão? Bom, eu acho que eu não poderia deixar também de destacar, já foi muito falado tanto pelo Daniel quanto pelo relator, a importância dessa resolução que consolida os direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica. os números da resolução são impressionantes, de fato, não só pelos números, mas pela efetividade também da consulta pública e, sem dúvida, é um grande desafio para o regulador reduzir o estoque regulatório e simplificar o estoque regulatório. Acho que isso contribui tanto para a conformidade dos agentes e dos consumidores em relação às regras que estão postas e quanto para o empoderamento do consumidor e a acessibilidade também. Então, sem dúvida, eu não poderia, é muito importante essa simplificação, é um grande desafio cada vez mais do consumidor, do regulador de traduzir tantos termos técnicos para que a população tenha acesso e entendimento em relação às regras e contribuindo, inclusive, para aumentar a efetividade das nossas participações públicas. se você me permite, diretora Camila, de vez em quando eu digo que o consumidor é o protagonista e aqui essa resolução 1.000, para mim, ela mostra claramente que o consumidor é o protagonista no setor elétrico. Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Senhoras diretores, eu também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com o período de contribuições entre 1º de junho e 10 de junho de 2022, com vistas a acolher subsídios e informações da sociedade acerca da minuta de resolução que altera o artigo 688 da resolução 1.007 de dezembro de 2021. Próximo item. Item 22 da pauta. Processo 48.500.005358 barra 2019 traço 32 e outros. Assunto alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs altitude 1 a 15 e Riacho da Serra 4 a 8 localizadas no município de Parnaguá estado do Piauí. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz informe que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhoras e diretores, conforme já pregoado pelo nosso secretário-geral, trata-se de alteração de cronograma de implantação de centrais geradoras fotovoltaicas e conforme já também anunciado pelo nosso secretário, esse voto estava já no bloco a pedido de destaque em virtude da sustentação oral. Então, peço venha aos ilustres direitores para a gente passar diretamente para a sustentação oral. Sustentação oral do senhor Caio José de Oliveira Alves, representante da Riacho da Serra Energia 1 SPL limitada. Olá, bom dia a todos. Eu sou Caio Alves, advogado do escritório Rolim Viótico Lá Cardoso. Hoje eu estou aqui representando as UFVs Altitude e Acha da Serra. Diretora-geral, senhora Camila Bonfim, é um enorme prazer para mim estar aqui nesse momento histórico em que nós estamos vendo a primeira mulher diretora-geral da agência e faço um ótimo mandato. Faço também meus cumprimentos ao diretor Diácomo e ao diretor Ricardo Tille, que recentemente vieram compor a equipe, que também façam um ótimo mandato. Deixo aqui meus cumprimentos também ao eminente relator, diretor Efraim Cruz e ao diretor Elvio Guerra, ao senhor secretário-geral e ao senhor procurador-geral. Trata-se os autos de um pedido de alteração de cronograma de autógrafo da implantação das UFVs Altitude de 1 a 15 e Riacho da Serra de 4 a 8. O agente apresentou um pedido para a NEL de postergação de seu cronograma em 640 dias. Trata-se de um empreendimento totalmente do ambiente de contratação livre, o qual a NEL historicamente e paulatinamente tem flexibilizado parâmetros para entender que esse ambiente está sujeito à pactuação entre partes e que, portanto, o adiamento do cronograma, bem como adiamento da energia, pode ser feita livremente pelas partes, como o nome sugere. Contudo, a SCG e a SFG nos autos emitiram uma nota técnica compreendendo que, à luz do contexto atual em que há pouca margem de escoamento e há um risco de problemas de conexão entre todos os agentes, deveria ser aplicado, ainda que ao CL, um procedimento de avaliação de excludente de responsabilidade para fim de verificar se o pedido pode ser acatado ou não. A primeira ressalva que nós fazemos é que, de fato, entendemos a preocupação que tem guiado a agência e que todas as pautas têm sido algo comentado para o problema de conexão e o número pedidos de autógrafo em curso, que tem demandado muito, inclusive, da SCG. O fato é, contudo, senhores diretores, que trata-se de um posicionamento novo, que, salvo o melhor juízo, ele tem que ser aplicado somente para os casos futuros. Ou seja, tendo a ANEL no passado sido bastante flexível com os agentes de geração do ambiente de contratação livre, ela não pode agora exigir para esses mesmos agentes um procedimento diferente do que vinha sendo aplicado. Portanto, em primeiro turno, nós compreendemos que a exigência de comprovação de excludente de responsabilidade para o ACL é algo novo, de novo, que compreendemos as razões, mas deve ser aplicado somente para o futuro. Ainda que passada esse argumento, senhores diretores, o fato é que esses agentes também vivenciaram todas as dificuldades notórias que nós vivemos nos últimos tempos no setor, em especial nos últimos dois anos, por conta da pandemia de Covid-19. Sem dúvida, investir no setor e despachar assuntos nos órgãos, protocolar requerimentos, foi um período de bastante dificuldade para todos os agentes, e não foi diferente com os empreendimentos da UFV Altitude e Riacho da Serra. Eles tiveram que pedir um licenciamento ambiental durante a pandemia e isso trouxe inúmeras dificuldades. Perceba, senhores diretores, conforme informações que foram trazidas aos autos, também houveram atrasos por parte do IBAMA. O prazo para obtenção da LI após a abertura formal do processo pelo IBAMA ocorreu em 13 de março de 2020, ou seja, se passaram 357 dias do requerimento, sendo que foram necessários outros 296 dias adicionais para a emissão da LI, ou seja, o prazo acumulado total foi de 653 dias. Contudo, há de se convir que de fato há subsídios para a SFG e a SCG terem discordado do preito, na medida em que o agente não trouxe todos os elementos que possuem, todas as documentações que possuem para os autos, para comprovar o quanto ele agiu corretamente perante os órgãos licenciadores e o que houve de mora. O que nós estamos a pedir aqui hoje, senhores diretores, é que possamos contar com a retirada do pedido de pauta para poder complementar essas documentações e dar à ANEL todos os subsídios necessários para fazer as avaliações devidas. A SFG e a SCG apontaram, por exemplo, a ausência de comprovação de financiamentos, a ausência de celebração dos PPAs, dos contratos do mercado livre, enfim, diversos aspectos que o agente pode conseguir comprovar devidamente ao seu tempo para a ANEL. Portanto, senhores diretores, não se quer que ia adentrar o mérito, se quer apenas pedir uma oportunização para que o assunto seja retirado de pauta e possamos complementar e trazer toda a documentação necessária para que a avaliação seja devidamente conduzida. É basicamente o pedido que fazemos, senhores diretores. Com as devidas vênias, a um minente relator que trouxe um voto devidamente estruturado, baseado em nota técnica, nós acreditamos que temos elementos suficientes para trazer novas considerações relevantes para o processo. Então, gostaríamos de contar com a retirada do pedido. Obrigado, senhores diretores, obrigado, senhora diretora-geral. Foi um prazer estar aqui novamente. Bom, agradeço, doutor Caio, pela manifestação, pelas palavras de incentivo. Também é um prazer ouvi-lo aqui nessa reunião profissional que tanto contribuiu com a casa, enquanto esteve na assessoria da diretoria. Procuradoria. Muito obrigado, senhora diretora-geral. Senhores diretores, a Procuradoria não analisou esse caso específico, porém, temos analisado diversos outros casos em relação, doutor Elvio, à alteração de cronograma para fins de postergação do custe. E esse me parece que é exatamente o caso, segundo, adiantado aqui já pelo relator. Nós temos uma preocupação muito grande, não é propriamente com a alteração do cronograma, mas com o rebatimento que isso ocasiona na multilateralidade dos agentes que se conectam à rede básica. E é exatamente o caso. O pedido, ele tem um efeito multilateral. E aqui, esqueci de cumprimentar o doutor Caio, que, mestrando em direito pelo IDP, inclusive estarei na banca dele, doutor Efraim, de qualificação. Então, argumentos muito bem colocados, mas a ANEL precisa ter consciência de não poder ter comportamento contraditório. Qual seria o comportamento contraditório? A ANEL está fazendo um grande esforço para deliberar esses processos, inclusive por força do doutor Efraim, de uma decisão judicial solicitada pelos próprios agentes. Quando a ANEL faz uma análise exauriente, técnica exauriente, traz para a diretoria, nós nos deparamos com um pedido para retirar. O processo precisa ter um fim, precisamos chegar a um desfecho. Então, o processo não pode ficar sendo postergado, vou trazer um novo documento para ver se convence uma área. Não, o processo tem que ser apresentado, o pedido tem que ser apresentado de forma completa. Então, e foi dessa forma, a análise foi exauriente e por essa razão não vejo sentido para que a diretoria postergue a deliberação. Senhores diretores, também agradeço ao doutor Caio pela sustentação oral, bem como ao nosso Lúcio Procurador pelas colocações que abordou. Esse tema, recentemente, foi extremamente discutido aqui no colegiado, em votos até de lavra do doutor Elvio e também do doutor Sandoval. Então, são dois pontos. Uma questão de mudança de entendimento, o que, a meu ver, não cabe, não há guarida para sustentar tal tese, no sentido de que o direito que está sendo protegido aqui é o que o nosso doutor Procurador colocou de forma muito assertiva, a multilateralidade de todos os agentes que envolvem o setor e a gente está falando em margem de escoamento, que hoje, o que antes era um bem não escasso, hoje é um bem muito escasso para o setor elétrico, que caro para o setor. Por outro lado, a sustentação de que há novos documentos a serem sustentados dentro do processo ou juntados ao processo para comprovar, me parece algo muito protelatório, o que já poderia ter sido feito nos autos do processo, até porque não é um processo novo. Então, eu consigo ter a tranquilidade do encaminhamento no sentido também acatar o posicionamento da Procuradoria. E, só para rememorar os senhores, na quarta reunião público-ordinária da diretoria realizada, em 8 de fevereiro, a diretoria já decidiu orientar as superintendências no tocante ao encaminhamento que foi proposto nas notas técnicas aqui aportadas neste processo. E uma coisa que é muito bem colocada está relacionada à questão de estarmos atuando no sentido de mercado livre. Mas, o que a gente está protegendo aqui não é o consumidor regulado sob o ponto de vista de contratação de energia, mas sim o consumidor regulado sob o ponto de vista de pontos de escoamento. Então, senhores diretores, como o voto já estava disposto no ambiente virtual e desde quinta-feira, eu sigo diretamente ao dispositivo de voto, mantendo os entendimentos tanto das áreas técnicas quanto da Procuradoria e passo diretamente ao dispositivo de voto. a partir de tais argumentos e do que consta o processo 48.500, 6373 de 2019, 6372 de 2019, 6371 de 2019, 6374 de 2019, 6360 de 2019, 6362, 6370, 6369, 6368, 6367, 6366, 6365, 6364, 6363, 6361, 5358, 6258, 6366, 6366, 6269, 6266, 6261, todos de 2019, voto no sentido de indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação da UFV altitude 1 a 15 e UFV Riacho da Serra 4 a 8, por ainda existirem eventos de excludentes e responsabilidades a serem reconhecidos nos termos do artigo 19, da 13.360 de 2016, é o voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria por unanimidade decidiu indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs da altitude 1 a 15 e UFVs Riacho da Serra 4 a 8, por inexistirem eventos de excludentes de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19, da lei número 13.360 de 2016. Próximo item. Item 6 da pauta. Processo 48.500.000.375.2021 trato 06. Assunto. Requerimentos interpostos em face da resolução homologatória número 2.959.2021 que conheceu e deu provimento aos pedidos de reconsideração das receitas anuais permitidas RAP estabelecidas por meio da resolução homologatória número 2.895.2021 e pedidos de reconsideração interposta em face da resolução homologatória número 2.895.2021 que estabeleceu as RAPs pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviço público de transmissão de energia e de outras providências. Diretor relator Elvio Neves Guerra. A resolução homologatória número 2.895 de 13 de julho de 2021 fixou a receita anual permitida RAP para o ciclo 2021-2022 das concessionárias de transmissão para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022 dentre outras disposições em face da resolução citada protocolar um pedido de reconsideração diversas concessionárias de transmissão que estão citadas também no voto hoje referidos processos em 26 de julho de 2021 na 29ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria por meio da resolução 2.959 de a ANEL conheceu e deu provimento aos pedidos de reconsideração em face da resolução homologatória 2.895 de 21 analisados até aquela oportunidade e fixou que as alterações na RAP das empresas analisadas teriam efeitos retroativos a 1º de julho de 2021 em face da resolução 2.959 algumas empresas protocolaram requerimento administrativo em 26 de maio de 2022 a superintendência de gestão tarifária SGT emitiu sua análise e recomendações em relação aos pleitos encaminhados pelas empresas em face das duas resoluções citadas é o relatório perdão mesmo quando eu esqueço que é a minha procuradoria senhor de diretores a procuradoria não tem considerações a fazer em relação a esse processo fazendo aqui só a referência que eu sou o diretor geral substituto da diretora geral substituta trata-se de análise dos pedidos de reconsideração protocolados em face da resolução número 2.895 em razão de serem vários os pedidos de reconsideração eu optei por dividir a análise em duas partes mas eu não vou fazer a leitura aqui da fundamentação porque eu solicitei uma apresentação técnica então eu vou pedir passar a palavra para a SGT bom dia a todos antes de iniciar eu gostaria de desejar boas-vindas ao nosso novo diretor Ricardo Tille e também pela recondução do doutor Elvio à diretoria parabéns então vou tratar aqui dos recursos a RAP do ciclo 21-22 bem a RAP inicialmente ela foi homologada pela resolução 2895 definindo aí 31,8 bilhões de receita e 46,5 milhões de PA aqui as parcelas são positivas então é importante frisar isso pelo que vem depois aqui na análise só que depois da publicação da resolução ordinária foi identificado que alguns erros materiais ensejariam a necessidade de uma retificação da RAP então vou citar aqui as principais fundamentações para essa retificação e é necessário frisar aqui que além desses pontos já se incluiu aqui a análise de alguns recursos o primeiro deles é a inversão das proporções das receitas de RBSE RPC e OIM então por um erro material da SGT essas proporções estavam equivocadas e inseriu a necessidade de retificação o segundo ponto foi a desconsideração da parcela variável na PA por ação então assim o ONS encaminhou os dados para cálculo da apuração por um erro no CGET a parcela variável não foi considerada e as transmissoras estavam recebendo de volta as parcelas que haviam sido devidamente glosadas de suas receitas o próximo item se referiu a desconsideração de TLs na homologação ordinária da receita aqui a gente cita novamente que parte da obrigação dos agentes é definir que está concluída sua operação comercial para que esses TLs sejam considerados outro item está relacionado com os atos homologados e não incluídos aqui no processo ordinário assim o erro em parte dessa desconsideração está relacionado com a aprovação desses atos em período muito próximo do fechamento do recurso da rápida ordinária lá na SGT outro item está relacionado com a revisão do fim da autorização da conversora de uruguaiana aqui cabe citar que antes mesmo de ser homologada a retificação nós da SGT encaminamos um ofício para a CGT e para o ONS para que fosse realizada a receita apenas da parte prevista e por último aqui na parte de retificação reforçar que a correção da PA pós-dergação relacionada à revisão periódica das transmissoras licitadas que ocorreu em 2020 que antes a PA foi erroneamente considerada dividida em 16 parcelas o que aconteceu foi que por ocasião desses pontos nós fizemos várias interseções diretas no banco de dados no total de 20 para ser mais rápido a alteração desses itens e assim podermos concluir com o processo de retificação e esse foi o valor retificado aprovado pela resolução 2959 que sejou uma variação de 1,41% na RAP e uma variação expressiva da PA essa variação expressiva que inclusive com inversão de valores de positivo para negativo estão basicamente relacionados com a consideração da PV na PA por ação o que sejou uma variação total da RAP então em 0,6% seguimos depois da retificação seguimos com a análise dos demais pedidos de reconsideração apresentados quanto a RAP do ciclo como um todo eu vou citar aqui os mais relevantes mas de antemão eu saliento que mais de 60% dos pleitos apresentados foram acatados e dos pleitos negados um quarto deles estão relacionados com pedidos de regularização de ativos que é um processo que está sendo conduzido nesse momento pela SCT então o primeiro tópico que é relevante na análise dos recursos está relacionada com a revisão geral de TLS tanto os que estavam cadastrados originalmente no início do ciclo como aqueles que não estavam cadastrados outro ato que é significativo para a alteração no processo geral da RAP foi a consideração de retificações aprovadas pela ANEL então aqui são só exemplos mas por exemplo a resolução homologatória 2988 retificou as receitas das instalações autorizadas sem RAP PREV então isso também seja alteração da própria RAP e aqui foi um trabalho conduzido por um servidor que já esteve aqui hoje apresentando a CP64 Matheus Ferreira da SRM foi um trabalho hercúleo conduzido por ele para ajustamento de todo o banco de dados do CIGET do total foram realizados 55 chamados aqui para agilizar todo o processo de reforma do banco de dados chamando a atenção aqui para alteração nos processos de informações que as transmissoras poderiam encaminhar dentro do CIGET no trabalho que foi realizado identificou-se que as próprias transmissoras tinham em algum momento autorização dentro do CIGET para possivelmente alterar alguns dados o que poderia o tempo todo estar gerando necessidade de retificação por parte da SGT então a partir dos trabalhos realizados aí pelo Matheus e com as contribuições das áreas técnicas foi aberto um chamado para limitar esse acesso das transmissoras e por fim os dois últimos itens aqui que são mais relevantes na análise dos recursos estão relacionados com a exclusão de equipamentos substituídos e desativados o que deveria ter sido realizado na homologação ordinária da RAP mas não ocorreu é necessário frisar que com relação a esse item há uma alteração também das receitas homologadas pelas portarias 579 e 120 frisando que o componente financeiro da 120 ele não sofre alteração ele apenas é re-rateado por último o erro na diferença de DIT exclusiva esse item nós chamamos também de encargo de conexão e por ele ser considerado no processo das distribuidoras o CIGET não consegue fazer o cálculo das diferenças entre o ciclo e o que aconteceu no erro da RAP ordinária foi que nós utilizamos para comparação entre a RAP ordinária do ciclo anterior e o final do ciclo todos os ativos quando deveríamos ter considerado apenas os equipamentos ativos e aqui é o resultado final da nossa recomendação à relatoria que seja uma variação de 0,32% na RAP e uma variação de 18,15% nas parcelas de ajuste então seja uma variação total da RAP do ciclo somando aí PA e RAP de 0,21% por fim a gente gostaria de agradecer de forma especial a todo o grupo de trabalho que foi formado para ajudar a SGT para concluir a análise dos recursos em especial aos servidores Augusto Félix da SCT Benedito Gomes da SRT Matheus Ferreira da SRM e Richard Paixão da SFE bem como aos demais representantes das suas orgs Obrigado Bem quero também agradecer aqui ao Wendel pela apresentação esclarecedora didática parabéns Wendel pela apresentação objetiva também agradecer aqui ao Denis que está presente aqui também pelo esforço que tiveram para que esse processo fosse apresentado aqui para sua conclusão na sessão de hoje da reunião pública da diretoria da ANEL como eu disse inicialmente esse processo foram vários os pedidos de reconsideração e eu optei por dividir a análise em duas partes a primeira parte dos pedidos foram avaliados conhecidos e tiveram provimento ainda no segundo semestre de 2021 então nesse voto eu vou trazer a segunda parte da análise e em função da quantidade de pedidos e da necessidade da ANEL de liberar o processo antes da definição das RAPs das empresas para o ciclo 22-23 que se inicia em 1º de julho de 22 a SGT contou com o apoio de profissionais como o Wendel se referiu das superintendências de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição a SCT de fiscalização dos serviços de eletricidade a SFE de regulação econômica e estudo de mercado a SRM e de regulação dos serviços de transmissão a SRT então eu quero fazer referência a essas superintendências e registrar aqui meus agradecimentos aos profissionais que atuam nessas áreas além de desempenhar suas funções ordinárias na ANEL tiveram a compreensão e deslocaram parte razoável de sua agenda para que esse processo pudesse ser deliberado tempestivamente então mostra aqui a qualidade e o compromisso que os servidores da agência tem com as suas atividades e com o setor elétrico esses profissionais servidores todos os servidores públicos mostraram que a ANEL além de possuir um quadro qualificado possui como eu disse pessoas comprometidas e por esse motivo eu faço questão de registrar nominalmente repetindo aquilo que o Wendel disse os servidores Denis Januzi que eu já me referi a ele o Wendel que fez a apresentação André Neves Vinícius Rodovalli da SGT o Matheus Ferreira da SRM ao Richard Damas da SFE ao Benedito Cruz da SRT e ao Augusto Félix da SCT no mérito eu entendo que o que o Wendel apresentou foi muito bem apresentado como tratamos os tópicos abordados dos pedidos de reconsideração e para sua análise a SGT chegou carregou perdão novamente o sistema de gestão da transmissão o SGT teve que recarregar os dados como ele disse alguns foram introduzidos manualmente e os dados que foram encaminhados pelo Operador Nacional do Sistema ONS e daí em diante foram executadas as rotinas de consistência de dados e uma quantidade expressiva de ajustes diretamente no banco como eu disse diretamente no banco de dados do SIGET com a reconciliação de dados de cadastramento de receitas e termo de liberação os TLS a revisão de informações da base de apuração do ONS e a correção de tratamentos equivocados no reajuste de algumas receitas várias outras correções foram realizadas pela SGT e equipe de apoio em função da consideração da DTL já emitidos de termos de liberação já emitidos de reclamações de transmissoras em processo de homologação de tarifas de distribuidoras identificação de atos retificadores e ou definidores de receitas ou parcela de ajuste de PA como bem salientou aqui o Wendel consideração antecipada de termos de liberação que comprovavam operação até junho de 2021 e a identificação de operação cadastrada equivocadamente eu considero que a apresentação foi exaustiva e bem didática e mostrou todos os detalhes inclusive reconhecendo e eu acho que isso é um mérito da área um mérito que é importante a gente valorizar aqui que percebeu que alguns equívocos tinham sido cometidos e de pronto iniciou o processo para a revisão do banco de dados a revisão de tudo que tinha sido feito anteriormente então eu acho que é um mérito o reconhecimento por parte das equipes especialmente da equipe da SGT que todos nós sabemos do volume e da importância do trabalho que fazem então eu acho que essa o vir aqui e não é fácil vir aqui na tribuna e falar cometemos alguns erros cometemos alguns equívocos e estamos prontos para fazer a correção não é fácil o que o Endel fez aqui falando em nome da superintendência da SGT que é uma superintendência que todos nós reconhecemos como tendo um trabalho excepcional mas ninguém é perfeito de vez em quando nós cometemos algumas falhas e equívocos mas estamos prontos também para reconhecer quando isso acontece e promover já os ajustes então considerando essas observações e aquilo que foi apresentado pelo Endel eu quero passar diretamente ao dispositivo de voto então diante do exposto do que consta do processo número 48.500 000375 2021 06 voto por conhecer os pedidos de reconsideração interpostos tempestivamente em face da resolução homologatória número 2895 de 2021 dar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela Abrati Arteon Z1 Grupo EDP ETVG IE Garanhuns IE Madeira Mantiqueira MGE Grupo Quantum Grupo CELEO ETAP ETB ETC ETEM ETS Macapá MEI 5 TPE LTTE E o Grupo Equatorial Dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposto pelo Grupo Argo Arteon Z2 CEE CEMIG GT CGT Eletro Sul Copel GT Concessionárias TBE Furnas Grupo Taesa Pleito das transmissoras Taesa NTE e São Pedro Grupo Neoenergia CETEP Eletronorte Chesf Evresi IE Itapura ITE IE Itaqueri IE Japi IE MG IE Pinheiros IE Sul IE Tibagi ONT TME IE 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 AguaPi IEN Negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela CELG GT IE Biguassu IE Itaúnas PBTE GSTE Aprovar a avaliação da receita anual permitida RAP das concessionárias de transmissão decorrente da análise dos pedidos de reconsideração e das correções efetuadas pela Superintendência de Gestão Tarifária listada na Nota Técnica nº 82 de 2022 Aprovar os anexos da Nota Técnica nº 82 de 2022 e estabelecer que as alterações aprovadas devem ser consideradas no reajuste anual das receitas do ciclo tarifário 2022-2023 com a correspondente atualização dos valores É o voto Em discussão Bom, eu só queria fazer alguns rápidos comentários primeiro o diretor Elvio já antecipou uma questão importante do comprometimento que quatro pessoas de outras superintendências tiveram no processo que é coordenado ali pelo Denis Januzzi Claro que tem o Endo que fez a apresentação o Vinícius o André Neves da própria SGT mas tiveram um trabalho grande de outros quatro grandes profissionais inclusive o próprio Matheus o primeiro processo aqui foi ele com a apresentação técnica de outro processo denso da SRM que é a questão do fator X então atacou lá e também estava trabalhando ajudando aqui o pessoal da SGT e o senhor diferenciado porque esse processo de reajuste ele deveria ter a importância que tem qualquer processo de revisão tarifária distribuidora ou reajuste e não tem o dia que nunca teve um problema desse processo mas é um processo que tem rebatimento em 100% do segmento de transmissão 100% então tem uma relevância muito grande então por isso a gente tem tendo muita margem para poder tornar mais eficiente o processo e gastar menos energia e dar o melhor suporte para o pessoal da SGT senhoras diretores só só aqui da felicidade de a gente saber que na SGT a cada dia a gente conhece um pouco mais dos talentos que tem lá só Wendel te parabenizar pela apresentação pela didática e dizer o Denis Januzzi que ele já tem já tem uma equipe bem bem estruturada e dizer o seguinte que é muito bacana a gente chegar e ver que a nossa SGT que a gente aí tem sido a superintendência dos grandes desafios né tarifários mas devido a esse corpo técnico que a gente tem maravilhoso e aqui estendo todos os cumprimentos a toda a equipe na pessoa do doutor Davi e do doutor Denis que está aqui dizer que a gente se sente muito confortável quando a gente tem uma equipe dessa né pra óbvio que a gente encontra alguns alguns pontos que merecem ser corrigidos mas eu diria doutor Elvio que os acertos são né monstruosos né e que toda vez que a gente comete algum tipo de equívoco ou erro de cálculo a gente sempre está disposto a corrigir imediatamente né e aqui no seu processo a gente cita em alguns momentos a RBS é outro processo que está em discussão né estava até conversando com o procurador ainda agora está sob nossa relatoria e que logo logo deve vir aí ajustes na RBS tendo em vista que a nossa própria superintendência detectou pontos que merecem ser ajustados então só parabenizar ao doutor Januzi doutor Wendel e toda a equipe da SGT e naturalmente conforme o doutor Giacomo coloca a todos os envolvidos no processo essa é a parte bonita da ANEL que aqui não tem áreas isoladas quando o processo é pra pra gente dar solução pra sociedade a uma união a um corporativismo muito grande em pó de um trabalho bem feito só parabéns doutor Wendel pela apresentação parabéns ao Lucio diretor relator que conduziu de forma magnânima esse processo e que eu não tenho dúvida estava sendo muito aguardada por todos os agentes também eu não poderia deixar de parabenizar e agradecer toda a equipe envolvida nesse processo e dizer que eu fico muito feliz de ver o Wendel na tribuna eu acho que ele representa muito bem a competência a dedicação espírito público dos servidores do corpo técnico dessa agência o Wendel ele me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica quando trabalhava na SGT então agradeço Wendel pela sua sempre dedicação e primor que você trabalha aqui na ANEL parabéns eu queria se a diretora me permite só uma observação em relação a esses pontos levantados pelo diretor de Acomo pelo diretor Efraim na ANEL não tem trabalho fácil então quando a gente está falando de uma necessidade de automação essa é uma coisa que está sendo perseguida há muitos anos o Wendel é um especialista nessa busca de automação e nós temos alguns casos é o caso da transmissão em algumas situações em que nós não temos automação nós fazemos aquele trabalho de recebe um documento recebe uma informação tem que incluir no banco de dados esse processo é um processo que ele tem um potencial de equívocos alto nós estamos falando de números e sempre pode ter um ou outro problema mas a ANEL está permanentemente trabalhando para aperfeiçoar esses processos e esses procedimentos e como o Diá como lembrou aqui eu sou o presidente da CGI da Comissão de Gestão da Informação e sou testemunha de que a comissão que tem representantes de todas as áreas da agência ela está empenhada especialmente no trabalho com o ONS que é um grande fornecedor de informações e dados para que a SGT trabalhe não só a SGT mas a SRT a SCT então isso é algo que está sendo feito pela comissão nós já fizemos inúmeras reuniões inclusive com a com o ONS para tratar desse assunto estamos em vias de melhorar muito o procedimento e aí tem ali especialmente alguns diretores do ONS que tem se empenhado para melhorar esse processo Marcelo Praes por exemplo é um é um defensor e tivemos já reuniões específicas com ele com a equipe dele para tratar disso é eu 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 pegando uma uma expressão do diretor Efraim eu acho que a SGT ela não é uma superintendência ela é uma orquestra porque consegue trabalhar de forma muito afinada e consegue fazer com que todas as coisas funcionem adequadamente ali quero fazer referência não a um superintendente mas a um maestro porque o Davi ele é um verdadeiro maestro nessa situação que consegue conduzir e aí os coordenadores das áreas por exemplo como citou aqui o Efraim o Denis que é é um é um consegue consegue fazer com que a coisa funcione e consegue dormir à noite então é uma bom ele está dizendo ali pela cara dele ele não consegue dormir muito mas não é fácil então eu quero aqui elogiar e reconhecer esse trabalho extraordinário que é feito por essa equipe e ela é uma espécie assim de além de orquestra ela é uma espécie de mensageira então quando a gente fala de tarifa muitas vezes na maior parte dos elementos que estão na tarifa nós somos a SGT e a e a diretoria é apenas a mensageira então ela informa com como que será a tarifa mas mas um pouco nós temos a resolver quando se fala de redução de tarifas então a gente tem aí uma sempre o mensageiro ele é o primeiro a ser apedrejado então essa é a situação que nós estamos enfrentando mas eram essas observações e mais uma vez agradecer a toda a equipe não só da SGT mas também as demais superintendências que se envolveram nesse assunto em votação diretora em razão de ter recurso da Eletronorte nos autos eu vou me declarar impedido eu voto com o relator eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por maioria dos votantes decidiu conhecer dos pedidos de reconsideração interposto tempestivamente em face da resolução homologatória 2895 de 2021 aqui eu vou fazer um breve resumo dar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pelos agentes enunciados conforme o diretor relator dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interposto pelo grupo Argo Arteon Z2 CEE CEMIGGT CGE Eletro Sul e demais agentes enunciados conforme diretor relator negar provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela CELGGT IEB Iguaçu IE Itaúna PBTE e GSTE aprovar a variação da receita anual permitida RAP das concessionárias de transmissão decorrente da análise dos pedidos de reconsideração e das correções efetuadas pela SGT listadas na nota técnica 82 de 2022 da SGT aprovar os anexos da nota técnica 82 e 22 da SGT ANEL e estabelecer que as alterações aprovadas devem ser consideradas no reajuste anual das receitas do ciclo tarifário 2022-2023 com a correspondente atualização dos valores próximo item diretora Camila só fazer uma observação aqui antes de passar para o próximo item que eu não fiz nós falamos aqui de vários servidores de todos os servidores que se envolveram diretamente nesse processo mas eu não fiz uma referência que eu quero fazer aqui também ao Fernando Colli que está ali que faz parte da minha equipe de assessoria que também não tem dormido muito viu porque ele também trabalhou aí discutindo com a com a SGT para se chegar a esse resultado que apresentamos hoje muito justo secretário próximo item item 7 processo 48500000970 barra 2007 traço 78 assunto alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Poço Fundo otorgada a Poço Fundo Energia SA localizada no município de São José do Vale do Rio Preto estado do Rio de Janeiro diretora relator original Elisa Basso Silva diretor relator com voto vista doutor Elvio Neves Guerra por ocasião da primeira reunião pública ordinária da diretoria realizada em 18 de janeiro de 2022 usando a faculdade prevista no artigo número 24 da norma de organização anel número 18 com revisão aprovada pela resolução normativa número 698 de 2015 solicitei vistas a esse processo para avaliar melhor o encaminhamento da proposta de reconhecimento parcial excludente de responsabilidade no atraso para entrada em operação da pequena central hidrelétrica Poço Fundo com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período alteração de cronograma de implantação e deslocamento do início de suprimento do contrato de energia de reserva associado a este empreendimento adoto como relatório o constante do voto proferido pela diretora Elisa Bastos Silva naquela reunião destacando apenas que em 11 de fevereiro de 2022 realizei reunião pelo TIMS com a superintendência de concessões e autorizações de geração e com a superintendência de fiscalização dos serviços de geração para buscar melhor compreensão da matéria é o relatório Procuradoria Senhor Diretor-Geral a Procuradoria já se manifestou nesse presente caso na origem quando da leitura do voto da relatora original trata-se de requerimento administrativo interposto pela Poço Fundo Energia S.A. com vistas a alteração do cronograma de implantação da PCH Poço Fundo localizada no município de São José do Vale do Rio Preto estado do Rio de Janeiro a Poço Fundo Energia S.A. comercializou energia no ambiente de contratação regulada por meio do leilão número 3 de 2016 cujo contrato de energia de reserva o CER número 403 de 16 estabeleceu que a data de início de suprimento seria 1º de março de 2020 nesse processo a empresa defendeu que o atraso de implantação da PCH Poço Fundo foi motivada por fatos alheios a sua vontade atraso na emissão dentre eles atraso na emissão da autorização de supressão vegetal ASV para a linha de transmissão e pandemia de Covid-19 e que ensejaria em sua visão o reconhecimento de sua exclusão de responsabilidade por esses fatos por parte da ANEL por fim a requerente defendeu que ambos os fatos afetaram diretamente a implantação do sistema de transmissão de interesse restrito da PCH Poço Fundo considerado por ela o caminho crítico para a conclusão dessa usina o processo foi pautado na primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2022 tendo a diretora relatora encaminhado o voto no sentido de reconhecer para fins excludentes de responsabilidade 137 dias no atraso para entrar em operação da PCH Poço Fundo com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período estendendo-se até 10 de abril de 2044 alterar o cronograma de implantação da pequena da PCH Poço Fundo de forma a constar que a entrada em operação comercial da unidade geradora 1 seja até 12 de maio de 2020 e da unidade geradora 2 seja até 14 de julho de 2020 deslocar para 16 de julho de 2020 a data para início de suprimento do contrato de energia de reserva decorrente da comercialização da energia no leilão de energia de reserva número 3 referente a PCH Poço Fundo ficando o termo final adiado proporcionalmente naquela oportunidade ficou claro no voto condutor da matéria a existência discludente de responsabilidade do empreendedor quanto ao atraso na implantação do sistema de transmissão de interesse restrito dessa usina motivada pelas dificuldades para obtenção especialmente da supressão de vegetação no local também ficou claro a caracterização de nexo de causalidade desse fato com o efetivo atraso de implantação da usina em 137 dias conforme a recomendação técnica da SCG e da SFG na nota técnica 136 acompanhada pela relatora já em relação aos fatos relacionados à pandemia de covid-19 não tive inicialmente a mesma convicção isto porque as áreas técnicas avaliaram que havia o excludente de responsabilidade desses fatos pelo empreendedor porém sem a caracterização de nexo de causalidade com o efetivo atraso nas obras a SCG e a SFG entenderam que aspas abre aspas a implantação da linha de transmissão não foi o único caminho crítico à entrada de operação comercial da PCH Poço Fundo tampouco é possível afirmar que a usina estava praticamente finalizada quando ocorreram os eventos decorrentes da pandemia relatados como impactantes para a finalização fecha aspas do sistema de transmissão de interesse restrito ademais por meio da nota técnica 649 a SCG e a SFG avaliaram que de acordo também entre aspas de acordo com a recomendação inicial da SFG e da SCG a unidade geradora UG1 deveria iniciar a operação em testes em 12 de abril de 2020 ou seja nessa referida data as obras de implantação da usina já deveriam estar prontas para o início dos testes porém o comissionamento sem água da UG1 somente foi ocorrer em julho de 2020 em sua sustentação oral o representante da empresa apresentou fotos da PCH Poço Fundo na expectativa de comprovar que o enchimento do reservatório na época a sustentação oral foi feita pelo representante da empresa Paulo Gesteira que também está presente aqui na nossa sessão assim como a montagem eletromecânica das unidades geradoras poderia ter sido feito de forma bastante celere não configurando assim um impedimento determinante para a entrada em operação da usina com isso buscaram comprovar que o sistema de transmissão de interesse restrito era de fato caminho crítico para a finalização das obras dessa usina e isso me deixou com dúvidas quanto a não caracterização do nexo de causalidade dos fatos relacionados à pandemia com a implantação do sistema de transmissão da PCH Poço Fundo razão pela qual solicitei vistas do processo para afirmar minha convicção quanto ao encaminhamento proposto nesse ponto trago elementos trazidos pelas áreas técnicas por meio da nota técnica número 136 que estão aqui transcritos no voto ato contínuo SFG SFG SCG destacaram que as atividades atinentes a finalização de marcos de implantação do sistema de transmissão de interesse restrito dessa usina de execução das bases de concreto e instalação dos postes e pórticos deveriam ter findado em 5 de maio de 2020 previsão pré-pandemia porém foram finalizados somente em 15 de junho de 2020 totalizando atraso configurado e justificado de 41 dias cabíveis de reconhecimento como discrudente de responsabilidade do empreendedor por fim a empresa alega que houve atraso por parte da distribuidora basicamente em dois momentos distintos que levaram a demora no cumprimento de ações para implantação do sistema de transmissão visto que tal sistema cruza a rede de distribuição local e portanto havia necessidade de autorização da Enel Rio de Janeiro para a realização das obras de acordo com as informações prestadas a partir de 1º de abril de 2020 as instalações estavam prontas para a finalização dessa atividade porém a Enel Rio autorizou as obras de cruzamento somente em 25 de junho de 2020 essa atividade então pôde ser realizada e finalizou de acordo com a empresa em 11 de julho de 2020 novamente as áreas técnicas apontaram que a Anel editou a resolução número 878 resolução normativa 878 que visava estabelecer medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus logo foram suspensas a exigibilidade de inúmeros dispositivos em modo a reduzir a circulação de pessoas e ao mesmo tempo manter a preservação da prestação do serviço de distribuição a partir dessa decisão da Anel as concessionárias de distribuição puderam privilegiar o atendimento remoto das demandas suspender o atendimento presencial nas unidades físicas e suspender temporariamente uma série de outras atividades a suspensão da exigibilidade pela Anel durou até 21 de julho de 2020 quando foi editada a resolução número 891 que atualizou as medidas preventivas aqui as áreas técnicas chegaram à seguinte conclusão também transcrevi vou apenas destacar que as áreas técnicas poderiam excluir da otorgada a responsabilidade pelo atraso ocorrido nesse período e que é cabível o reconhecimento dessa excludente a ECG e a SFG apontam que embora a interessada alegue que a distribuidora demorou para emitir a declaração de conformidade para o início do comissionamento e teste e para permitir a declaração para início de operação comercial não houve comprovação fática de quando tais declarações foram solicitadas ou se houve alguma pendência da empresa a ser resolvida durante o período alegado dificultando mensuração de eventual atraso por fim as áreas apontam que conforme relatado no relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração no sítio eletrônico da ANEL conhecido como RAPEL outras atividades de implantação da usina ainda estavam pendentes de implementação assim embora os fatos relacionados à implantação do sistema de transmissão de interesse restrito da usina possam ser caracterizados como excludente de responsabilidade não seria possível atestar o nexo de causalidade entre fatos atinentes à implantação do sistema de transmissão de interesse restrito e o efetivo atraso no início da operação comercial da PCH Poço Fundo contudo peço vênia para discordar dessa interpretação embora a empresa pudesse demonstrar mais zelo com as informações apresentadas por meio do rapel restou claro que as informações que foram prestadas pelo sistema não correspondiam à realidade das obras obviamente isso dificulta as avaliações das áreas técnicas que precisam das informações com maior grau de fidedignidade acho que é isso possível para se manifestarem por outro lado não posso deixar de reconhecer que ocorreram sim eventos de força maior que impediram o avanço da implantação do sistema de transmissão de interesse restrito dessa usina ademais também devo considerar que apenas cinco dias após a distribuidora ter emitido declaração de que a geradora atendeu aos procedimentos internos daquela distribuidora referente ao ponto de conexão e as condições estabelecidas no parecer de acesso para sua conexão ao sistema de distribuição de propriedade da Enel Rio a geradora solicitou o início da operação em teste das unidades geradoras portanto cinco dias após isso ter ocorrido logo concluo que após a solução dos entraves da implantação do sistema de transmissão de interesse restrito a PCH poço fundo estava apta a operar o que configura em minha visão o nexo de causalidade ora pretendido neste posto encaminho o voto vista estendendo o reconhecimento de excludente de responsabilidade por mais 78 dias até 2 de outubro de 2020 para que a PCH poço fundo efetivamente data perdão data em que a PCH poço fundo efetivamente entrou em operação comercial passo ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.970.2778 voto por dar provimento ao requerimento administrativo interposto pela PUS fundo do Energia S.A. e aprovar a emissão de resolução autorizativa conforme minuta anexa para reconhecer para fins de excludente de responsabilidade 215 dias no atraso para entrada de operação da PCH poço fundo com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período estendendo-se até 27 de junho de 2044 deslocar para 2 de outubro de 2020 a data para início de suprimento do CER 403 decorrente da comercialização de energia no leilão de energia de reserva número 3 de 2016 referente a PCH poço fundo ficando o termo final adiado proporcionalmente ao voto em discussão deixa eu só tentar entender aqui o doutor pelo que eu vi o pleito 148 dias mais 78 do 148 de suprimento de supressão de vegetação e 78 de covid no voto da relatora foi dado 137 e não foi reconhecido o 78 por questões de casualidade pelo que eu entendi no seu voto você está dizendo que o fato de ele entrar em operação assim que a linha de transmissão ficou pronta a linha de dedicação exclusiva caracteriza o nexo de casualidade do tempo total é isso exatamente aí nós temos uma situação em que a linha de transmissão ela começou quando ela começou a ser construída ela pegou o período ela já pegou o período de pandemia tanto que o atraso acabou ocorrendo também por conta disso ela foi pega no meio do caminho embora tenha começado antes mas tinha uma dificuldade porque ela não tinha como começar por conta da supressão vegetal que não tinha sido de vegetação que não tinha sido autorizada ainda e depois a questão da Eneu Rio que também acabou demorando para levando um tempo maior do que o esperado para a autorização da conexão mas ficou comprovado que cinco dias após isso ter ocorrido ela já entrou em operação comercial então foi por essa razão que eu divergi do voto da relatora concordando na verdade parcialmente com o voto da relatora original diretor Elisa para também conceder o restante do período que não foi considerado naquela época em votação eu voto com o revisor eu não voto porque a diretora Elisa foi a relatora eu acompanho o voto vista da eminente doutora Elva Guerra também acompanho o voto vista e proclamo que a diretoria por maioria dos votantes acompanhando o voto vista e vencida a diretora relatora Elisa Pasto Silva decidiu por provimento ao requerimento administrativo interposto pela Poço Fundo Energia S.A. para reconhecer para fingir excludente de responsabilidade 215 dias no atraso para entrar de operação da pequena central hidrelétrica Poço Fundo com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período estendendo-se até 27 de junho de 2044 e deslocar para 2 de outubro de 2020 a data para início de suprimento do contrato de energia de reserva número 403 de 2016 decorrente da comercialização de energia no leilão de energia de reserva número 3 de 2016 referente a PSH Poço Fundo ficando o termo final adiado proporcionalmente bom esse é o último item a ser deliberado na reunião de hoje então eu proclamo o encerramento da reunião muito obrigada e aí e aí e aí Obrigado.